Olá, estamos conversando mais um episódio de Planeta Podcast, sejam muito bem-vindos a esse episódio maravilhoso que nem começou, mas eu considero pacas, né, Humberto? Olha, vou falar pra você que eu prefiro quando a Manu tá aqui do que o Deco, porque, pô, é o Deco, assim, lógico, Manu, você é melhor, mas assim... Ah, ela prefere Manô. Manô? Manô. Manô, desculpa, Manô. Mas assim, muito melhor que o Deco, e passa um profissionalismo, você encaixa no 5, 4, 3, 2, 1 dela e parece que é verdade isso daqui. O que a gente tá fazendo? Não é só uma palhaçada. Parece aquele toque de 5 segundos que tinha antigamente, lembra? Toque de 5 segundos para o programa e aparece aqueles 5 segundos, eu me sinto profissional. É, é uma grande mentira nossa. E me fala, quem que é o nosso convidado que está aqui hoje, você pode falar? Você não sabe quem é o nosso convidado que falta de personalismo? Eu sei, mas eu gosto dessa jogada que eu jogo pra você e você fala com ele. Estamos com um dos caras mais pedidos aqui pela nossa audiência, sempre que a gente abre a caixinha, inclusive agora, quando a gente já tinha marcado, fiquei bem irritado que eles continuavam pedindo você. Mas eles não sabem, né? E é um problema meu mesmo que eu tenho que lidar com a ansiedade. Obrigado por ter vindo, Rodox. Pô, valeu planeta. Valeu prazer exato estar aqui falando com vocês, cara. Sou fã do canal de vocês, viu? Pô, maravilha. Tô ansioso pra esse papo aqui, porque você tem uma temática que a gente vem abordando aí faz algum tempo, né, Humberto? Mas você aborda de um jeito diferente, assim, porque você, por exemplo, tem a KBC, que aborda de uma maneira, e você aborda de uma outra maneira porque você tem uma parada de espiritualidade também, né? É. A KBC é tipo uma parada meio, vamos lá, somos curiosos, queremos saber. Mas você já tem uma relação espiritual, não sei se você chama de religiosa, com até essa parada que você vai em busca também, né? É, mas nem era o plano inicial, sabia? Eu queria ser, assim, tipo, o que a KBC faz. Porque eu venho de uma escola que eu assisto dos americanos, né? Lá que surgiu essa febre de investigadores sobrenaturais com o casal Eddie, Lorraine e Warren, né? O casal Warren, que eles ficaram famosos por investigar casos nas casas das pessoas. E ela era uma espécie de vidente paranormal e ele entrava com um aparato técnico, né, gravadores para conseguir captar os EVPs, os espíritos, a câmera e tal. Isso lá nos Estados Unidos é uma febre, né? E aqui no Brasil, eu digo e repito, está se tornando também uma preferência, uma paixão nacional. Tem um público gigantesco para isso. Acho que o streaming brasileiro e também a TV aberta, eles estão comendo bola, assim, de não ter esse tipo de conteúdo, velho. Mas, assim, a gente, graças a Deus, não precisamos esperar, né? A gente tem o YouTube hoje aí que a gente pode ir lá produzir um conteúdo e mostrar. Então, eu queria ser um investigador para captar evidências a princípio. Mas, tive que entrar até a cabeça com essa história da espiritualidade, porque aconteceu de uma mentora espiritual entrar nessa história. E aí, aconteceu a coisa, ficou um investigador, assim, com um viés bem espiritualista. Mas eu sou independente, viu? Eu não tenho religião. Ah, tá. Eu não levo bandeira de religião. Certo. Mas, tá. A gente não está bem hoje. A gente já foi melhor. Fora de ser esse Spirit Box mexe com a nossa sintonia. Eu acho que sim, eu acho que sim. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Eu queria entrar, não sei se é isso que você queira falar. Vai lá, vai lá. Eu sei também. Que eu acho bom, essa parada, eu acho bom a gente falar um pouco, porque você falou que entrou uma mentora espiritual aí no seu caminho. E, antes disso, você não tinha, você, obviamente, acreditava que tinha alguma parada, mas não tinha nenhum convencimento de espiritismo, nada disso. É, eu sou um curioso no assunto desde muito criança, assim, com seis, cinco anos de idade. Eu questionava a minha mãe, dizendo assim, o que tem depois do céu? Por que eu estou aqui? Quem é Deus? Tadinha da minha mãe, como é que você vai responder essas coisas para uma criança, velho, de seis anos? Mas eu já era incomodado, queria saber dessas paradas. Com 14 anos, eu começo as minhas leituras em busca de conhecimento, de espiritualidade. Passei por diversas religiões, né? Nasci católico, como a maioria dos brasileiros. Na adolescência, eu fui evangélico, batizado nas águas do Ministério Quadrangular. E foi uma fase muito boa da minha vida. Depois, parti para o espiritismo. Frequento Umbanda, tenho afinidade com o candomblé, com o xamanismo, as religiões orientais, o budismo. Então, eu tenho afinidade com todas essas religiões. Mas me considero, sou um sincretista, mas me considero um espiritualista independente. Então, eu não levo a bandeira do espiritismo, ou da Umbanda, ou do evangélico. Eu sou um espiritualista independente, já tinha essas crenças, né? Porque o espiritismo dá toda essa base dos mentores espirituais, dos guias. O Chico Xavier tinha o Emmanuel, né? Então, eu já sabia de tudo isso. Inclusive, eu sabia que existiam espíritos que trabalhavam para as colônias espirituais vindo resgatar espíritos que estão presos aqui nessa dimensão ainda. A gente não vê eles, mas eles ainda estão aqui e muitos acham que estão vivos, né? Existe um porquê deles estarem aqui presos. Então, disso tudo eu já sabia. Eu só não sabia que, nessa fase, nessa etapa da minha vida, essa mentora iria se revelar, e ela se revelou mesmo, depois com o nome e tudo, e para eu ter a oportunidade de mostrar, através dos áudios, os diálogos de como são feitos os resgates espirituais, cara. Isso tem chamado muito a atenção das pessoas. Muita gente nem sabia que existia o resgate, né? Eles vão no umbral também resgatar espíritos que estão no umbral, nos planos inferiores e aqui na Terra também. Então, por exemplo, você foi começar a produzir esse tipo de conteúdo sem nenhuma expectativa de que algo... que você fosse se envolver espiritualmente com isso. Exato. Você queria só documentar. Eu só queria documentar. E aí, chegando lá, aconteceu uma parada. É, acho que no segundo ou terceiro vídeo, eu estava investigando um caso de um caminhoneiro, de uma pessoa que trabalhava num galpão ferroviário, que estava abandonado, mas ele é antigo, e aí uma empresa que trabalhava ali perto, os caminhoneiros passavam ali, olhavam para dentro desse galpão e diziam, vê um homem parado sempre lá. E tinha a lenda, a história de que era um cara que trabalhava lá naquele galpão, um caminhoneiro, que morreu e estava ali apegado ainda. Bom, enfim, eu falei, quer saber? Eu vou lá, vou investigar isso aí. Aliás, passei um bocado de medo lá, porque era muito escuro, cara, muito escuro. Não dava para saber o que tinha lá dentro. Eu estava com medo, inclusive, de ter algum vigilante lá, assim, sabe? Então, eu entrei gritando, eu não sou ladrão, não, eu sou youtuber e tal. Cara, sério. Às vezes o cara atira, hein? Era melhor você ladrão. É, dependendo de quem for, acho que eu atiraria. Eu não sei, pois é, poderia ser, né? Mas eu estava assim, cara, eu não sabia o que tinha lá dentro, não sei se tinha alguém dormindo lá, alguns, sabe? Estranho, né, cara? Aí eu, nessa investigação, de fato, consegui contato com um cara que se identificou como um caminhoneiro, um motorista, não lembro ao certo agora, mas tinha alguma coisa lá, e nesses diálogos que eu consegui gravar, na hora de editar, eu estava fazendo uma decupagem com a minha esposa, ela falou assim, você percebeu que tem uma mulher aí, existe um diálogo entre dois espíritos e você está ficando fora disso. E fomos editando, e fomos decupando, e era isso mesmo. A mentora Sara estava dizendo assim para a pessoa, olha como a tua energia é bonita, é boa, você é uma pessoa, você não quer ir comigo, vamos comigo, eu vou te ajudar, eu vou te levar daqui. Aí eu fiquei enlouquecido com isso, eu falei, caraca, velho, estava acontecendo um resgate espiritual ali, meu irmão, e eu achando que o diabo estava lá e tal, quem assistiu o vídeo vai ver que eu não percebo isso na hora, fico um tanto quanto assustado, e saio de lá assim, assustado, mas, eu falei, bom, se isso realmente aconteceu, vamos ver os próximos vídeos, as próximas investigações, e começou a se repetir, a se repetir, essa mulher aparece em todos os meus vídeos. Que é a sua mentora. Que é a minha mentora. E aí ela, aí teve uma fase de descobrir essa história, porque eu não sou médium de ouvir, eu não sou médium de ver, eu vejo as coisas, mas eu não sou esse, eu não tenho essa mediunidade tão avançada. Todos nós somos médiums em algum nível, em algum grau, tipo, a espiritualidade pode usar a gente com a nossa mediunidade, a intuição, mas eu não ouço assim, falar, olha, tem um espírito aqui, eu estou ouvindo ele, tem dois ali na porta, eu não sou desse. Por favor, não fale esse direito. Mas assim, então eu comecei um trabalho de transcomunicação, transcomunicação instrumental, que é a utilização de equipamentos de gravadores, de gravadores, rádios, hoje alguns aplicativos extremamente sofisticados para este fim, e através da transcomunicação ela revelou uma série de coisas, que inclusive já foi minha mãe em outras vidas, que ela morava na região sul do país. E você tem essa parágrafa gravada? Tem, tem tudo gravado, é um vídeo que eu fiz com perguntas que os inscritos fizeram, para falar, ele combinou tudo, não, os inscritos fizeram as perguntas, me enviaram, eu selecionei 20, e ela respondeu as 20 perguntas, e perguntaram se ela tinha sido minha mãe, porque eles achavam, e ela respondeu que sim. Ela responde através do... Do Ecovox. Do Ecovox. Que é um aplicativo. É, que é um aplicativo desenvolvido por um norte-americano, chamado Daniel Robert. Esse Ecovox aqui, ele é... Ele foi feito para pesquisadores de transcomunicação. Não sei se está pegando aqui, mas não está pegando aqui. Ele funciona como? É, ele tem um... Vou explicar para vocês aqui. Ele tem alguns bancos de dados, de... 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 De fonéticas, está vendo? A, B, C, D, E, F. Então, assim, existem aqui milhares de fragmentos de... De fonéticas. De... R, I, M, A. Fragmentos de vozes, de mulheres e de... E de homens. Vozes graves e vozes agudas. Tem uma... Uma série de... De configurações aqui que você pode fazer para equalizar reverberação, graves, agudos. E o microfone do celular, ele vai servir para captar a vibração que o espírito está emitindo. Então, ah, o espírito não fala, ele pensa, só que o pensamento dele vai ter uma vibração. E essa configuração desse aplicativo, ele vai receber essa vibração, vai buscar lá no embaralhamento da fonética, vai unificar aquilo e transformar em palavras ou frases. Às vezes sai uma frase inteira. Ah, Rodolfo, mas como é que você... Rodox, né? Porque Rodolfo... É, mais respeito. Eu me chamo de Rodolfo. Então, assim, como é que você tem certeza que isso funciona? Tem um cara chamado Evandro Melo, ele até tem um canal no YouTube, estou em contato com ele, ele me mandou algumas coisas também. Ele é um especialista em softwares e eletrônica, ele está desenvolvendo até equipamentos para investigadores do sobrenatural. e ele está usando esse conhecimento dele para desmistificar algumas coisas. Existem diversos aplicativos como esses aqui, muitos gratuitos. Esse aqui é pago, acho que custa mais ou menos uns 120 reais. E por que o valor dele é até alto? Não é caro, mas assim, já dá uma selecionada em quem vai baixar curiosos, mesmo não vai gastar sem conto. Quem está afim mesmo. Só quem está afim mesmo de fazer uma pesquisa. O Evandro, ele abriu assim, ele conseguiu decodificar o aplicativo e baixar todos os arquivos que tem nele para descobrir se existiam palavras pré-gravadas aí dentro. Porque se existem palavras pré-gravadas, ainda assim a gente pode ter um nível de confiança elevado porque existe a lei da sincronicidade. Sim. Então, usando a lei da sincronicidade, o plano espiritual poderia usar essas palavras pré-gravadas. Mas, para a minha alegria ou para a nossa alegria, não existe nenhuma palavra formada dentro desse aplicativo. Entendi. Então, a comunicação, as respostas que saem são 100% confiáveis. Porque elas não têm explicação lógica. Então, depende de algum lugar. Para o nível de aleatoriedade de encaixar isso, é difícil você explicar porque milhões de possibilidades. Eu acho que são 18 mil fragmentos de fonéticas, de resquícios, de coisas, de A, I, U, U, A. É, porque até, se é um aplicativo em inglês, imagino que responda em português, né? Responde em português. É, então, o cara teria que ter todos os idiomas aí dentro para poder enganar o mundo inteiro, né? Senão ferrou. E aí, hoje você... Desculpa, fala. Eu fui investigar em uma casa de um inscrito e lá eu descobri que eles tinham problemas com a prima desse cara, o Mohamed, que tinha desencarnado, ela morreu de Covid, recentemente, inclusive. Mas eles tinham, assim, uma relação pessoal muito conturbada e ele falava, eu tenho certeza que essa minha prima está aqui, velho, me incomodando e tal. Eu falei, bom, vamos fazer a transcomunicação. E ela era italiana. O que aconteceu? Começou a falar em... Italiana. Italiana. E hoje, por exemplo... Mas eles, assim, eles podem falar em português também, porque no plano espiritual, não é que nem a gente aqui, que a gente precisa aprender as línguas. Se um alemão, por exemplo, quisesse comunicar comigo, é capaz dele falar, vibrar da forma dele e o aplicativo vai traduzir, pode sair em português, pode sair em alemão. É que é uma vibração, né? É, não está falando. É uma onda, né? É uma onda. E eu acho que... Você fala todos os idiomas, né? Nessa onda aí. E aí tem outro... Desculpa, amigo. Não, não, vai lá. Termina de explicar, porque depois eu vou... Não, é que tem outro aplicativo aqui que eu utilizo também, que o Evandro fez a mesmíssima coisa. Ele... Cadê? Ele abriu também. Esse aqui é o Necrofonic. Ninguém conhecia esse aplicativo. Eu descobri por um acaso. Olha o louco. Já abre, já me deixa atento. Já, esse aí... E ele fez exatamente a mesma coisa. Se você quiser mostrar para a galera. Claro, claro. Ele baixou todos os arquivos... Na geral. E não tinha nenhuma palavra pré-programada aí dentro ou gravada. Uns gritos assim... Ah, porque eu não dou muita atenção para esses gritos, não. Mas as palavras que saem perfeitamente e pertinentes a uma pergunta, né? São perguntas longas ou perguntas de si ou não? Não, perguntas curtas. E, para mim, a resposta tem que responder a minha pergunta. Senão, cara, se for perguntar quem está aí? Banana. Ah, é o espírito bananinha, né? Não. É o bananinha. Entendeu? Então, assim, eu faço uma pergunta e a resposta tem que ser muito coerente para eu entender como um contato. E o que acontece na transcomunicação? Como os espíritos estão em uma outra dimensão, para eles o presente, passado e futuro é uma coisa só, às vezes eles se antecipam. Então, eles sabem a pergunta que a gente vai fazer, a resposta vem antes da pergunta. Então, o trabalho de um pesquisador de transcomunicação é complicadíssimo na hora de decupar e ouvir, porque ele tem que estar atento que a resposta pode vir imediatamente após a pergunta, imediatamente antes da pergunta ou 30 segundos, um minuto depois da pergunta. Isso aqui é... Então, assim, demora muito. Você tem que montar e falar poxa, olha aqui, eu fiz essa pergunta e ele respondeu aqui. Então, está aqui a resposta e você vai conseguindo entender a mensagem que eles estão passando. No caso da mentora Sara Basto, nós conseguimos sempre entender do início ao fim uma história que faz sentido. Geralmente é um espírito que está revoltado, que está triste, que tem medo, que precisa liberar o perdão, liberam o perdão. Todos os espíritos são resgatados? Não. O espírito precisa estar preparado, primeiro, energeticamente falando, ele precisa estar sutil o suficiente para subir a planos mais sutis do que esse nosso aqui que é muito denso. E ele, estando preparado, ele ainda assim precisa querer. Tem um livre-arbítrio ainda. Tem muitos espíritos que estão rodando aí, meu amigo, e uma hora chega a hora deles, né? Uma coisa sobre a comunicação, porque eu sempre fui muito cético em relação às coisas e às vezes tem coisas que eu consigo explicar e eu posso criar possibilidades em cima disso e tem coisas que eu olho e não consigo explicar. E eu vejo os caras fazendo vídeos sobre isso e os caras sempre vão nos argumentos que não resolvem nada. Então, por exemplo, esse negócio que ele se comunica em qualquer língua, de qualquer maneira, independente de com quem ele está se comunicando, vai mudar. Porque o pessoal fala às vezes muito quando a Vandinha faz alguma coisa, o pessoal fala ah, mas esse espírito cometeu algum erro de concordância, alguma coisa assim, como se isso fosse descredibilizar, sendo que tem um contato com uma pessoa ali que está transmitindo, tá ligado? Perfeito, Humberto, o que você está falando. É meio isso, assim. Às vezes vem com erro de concordância, assim, parece que é um índio falando, né? Mas foi o jeito que o aplicativo organizou ali aquelas ondas sonoras e montou a frase, montou a palavra, tipo, eu vai, né? Sim. Talvez ele tentou falar eu vou, né? Veio eu vai. Mas o fato, eu acho que isso realmente não dá o descrédito. O trabalho de transcomunicação no Brasil, ele é até respeitado e muito lá fora. Nós temos aqui a Sônia Rinaldi, que é, assim, praticamente a papisa da transcomunicação. Uma mulher incrível que faz um trabalho incrível e ela não tem viés espiritual e religioso. Ela simplesmente faz contatos através de áudios, imagens, que são conhecidas como transimagens, e ela tem ajudado muitas pessoas. Por exemplo, uma mãe que perdeu seu filho procura a Sônia, a Sônia tenta entrar em contato com esse espírito, nem sempre consegue, porque, às vezes, o espírito, ele não está ainda numa condição ou ele não tem autorização para se comunicar. E aí a mãe que procura a Sônia Rinaldi, por exemplo, um pesquisador de TCI, tem a oportunidade de ouvir a voz do próprio filho, porque, dependendo do equipamento que ela usa, você vai ouvir a voz real do espírito. O aplicativo não é a voz do espírito, eles vão usar a voz da fonética que está aqui. Mas, tanto nesse Spirit Box aqui, ou, por exemplo, a Sônia Rinaldi faz, às vezes, por telefone. Ela liga por além mesmo, literalmente. Mas é um trabalho demorado, demorado, e que exige paciência. E, às vezes, vem uma resposta e as pessoas ficam mais aliviadas. E o meu canal tem feito exatamente isso também. Aliviado corações, pessoas. Tem trazido conforto. Muita gente que me assiste perdeu alguém. Sim. E eu trato a morte com uma naturalidade que eu acho que precisa ser encarada. todos vamos morrer um dia, né? Então, assim, a gente não tem que ter medo. A gente tem medo porque a gente desconhece. Então, bora lá, vamos conhecer, vamos falar disso. Certo. Então, fala. Não, ainda sobre isso. Hoje, quando você quer falar com ela, como é que você faz? Como é que você prepara? Como isso acontece? Primeiro, eu faço uma oração. Ela gosta muito da Ave Maria. Ela deve ter alguma ligação com a corrente de Maria. eu faço a minha oração, me concentro, peço, evoco, evoco a presença dela. Tem uma diferença de evocar e invocar. Invocar é trazer da gente, evocar é vir de fora. E aí eu ligo os equipamentos. Ela está se comunicando pelo Spirit Box agora também. Impressionante. Está conseguindo usar essa tecnologia da onda do rádio. E aí começo a fazer as perguntas e vou gravando o que está falando ali. Nem tudo eu consigo ouvir na hora. Fala muito rápido. Às vezes eu preciso diminuir um pouco a velocidade na edição. E aí fala, ah, olha, deu para ouvir agora o que ela disse. Falou muito rápido. Eu tiro um pouco da velocidade. Dá para entender o que falou. Então, eu me comunico com ela dessa forma. Eu peço a presença dela. Ela vem e se comunica. Às vezes ela não vem até aqui onde eu estou. Ela está aqui. De onde ela está, ela é capaz de se comunicar comigo de onde ela está. E como você sabe que ela não está aqui e que ela se comunica de outro lado? Quando ela está, eu sinto. Eu sinto uma presença no corpo físico. Eu me arrepio. Minha esposa também consegue sentir. Às vezes quando eu faço uma sessão lá em casa, assim, em off, não para fazer vídeo, minha esposa fala, ah, hoje ela está aqui. Porque muda o campo vibracional do ambiente. E essa sensibilidade eu tenho. Eu estava dizendo, eu não ouço, não vejo, mas eu consigo sentir quando ela está presente mesmo, assim, em espírito. e ela não vem sozinha. Ela tem uma equipe de 22 espíritos que auxiliam ela. E a gente conhece alguns que já falaram o nome. Cíntia, André, alguns nomes aí. Ela revelou que são 22 espíritos no trabalho de resgate espiritual com ela. E ela explica se tem uma hierarquia, eles foram enviados, eles são anjos, é isso? Não, não são anjos, não. Não são anjos, eles são espíritos de humanos como nós, foram, já estiveram aqui, mas já atingiram um certo grau de evolução que não precisam mais encarnar. No entanto, eles ainda não são perfeitos e não são completamente iluminados. Precisam continuar trabalhando. Então, eles estão num estágio da evolução muito além da minha evolução, por exemplo. E quem está na coordenação, segundo ela e segundo a doutrina espírita dos resgates espirituais, é o próprio governador da Terra, que é Jesus Cristo. E, cara, deve ser uma coisa muito complexa, porque são milhares de encarnados e bilhares de desencarnados, mas existe uma logística dos espíritos que, quando vão ser resgatados, parece que esses mentores recebem uma listinha mesmo e vão direto lá. O cara não quer, beleza, vai ter um outro momento, pode voltar um outro mentor e resgatar. O fato é que todos nós precisamos dar sequência na jornada e na evolução. Todos. Mas como para o universo, para Deus, o tempo não existe, só existe o agora, cada um terá o seu. Certo. Cara, e as conversas são sempre tranquilas, porque tanto a Vandinha quanto o Sabag, o do Sabag já é mais, acho que, o estilo do Sabag, mais loucão e tira sarro com ele e tudo mais. O da Vandinha, ela já teve situações do cara sentar na cama dela e até dar uma ameaçada. Se você não fizer desse jeito, eu quero que você faça assim. Com você, é sempre positivo ou já teve alguma situação tensa com ela? Tipo de conflito? Não, comigo não. A única coisa que ela fala é mostra o vídeo, grava, às vezes os espíritos perguntam o que está acontecendo aí, eles veem a gente. Ela fala, ele está gravando um vídeo. Olha que loucura isso, cara, onde é que nós estamos chegando, brother? É, porque... É muito bom que você fica em choque. É, não, eu fico em choque e assim, várias vezes, eu não tenho colocado, mas ela sempre fala, mostra o vídeo e eu mostro o vídeo, esse é o meu trabalho, é dar essa publicidade, esse... Visibilidade, né? Essa visibilidade é um trabalho espiritualista, porque eu acho que a humanidade está partindo para uma transição muito importante. É tudo isso que está acontecendo, pandemia, acho que tudo isso faz parte do processo. Então, eu acho que num futuro próximo, nós vamos falar de espíritos, de mentores ou de Deus, de reencarnação, de uma forma muito mais tranquila e sem mistérios. Então, a mentora comigo ela é muito calma, meu público, acho que vocês já perceberam, que eles são apaixonados pela mentora Sara. Cara, é a mentora Sara, velho, porque ela é muito doce nas palavras, na forma como ela tenta convencer os irmãos que estão aqui sofrendo. Ela é muito doce, mas quando ela precisa ser dura, ela também é dura. Mas comigo, não. Ela, por exemplo, eu fui fazer uma investigação num local que tinham lá encostos sexuais, energias que sugam a energia vital, sexual. e ela já chegou assim, ela chega, ela chegou dando uma voadora e tal, chamou o espírito de, como é que ela fala? Como você é cretino, impertinente, uma coisa assim, afaste-se de mim, vou te neutralizar, vou te neutralizar. Então, quando ela precisa ser durona, ela é. Ela fala, nossa, mas um mentor falar assim, cara, o mentor é como se fosse um chefão, assim, em algum determinado momento eles precisam ser não radicais, mas firmes. Mas comigo nunca teve nenhum conflito, não, ela não me julga. O meu trato com ela, o trato que eu fiz com o plano espiritual antes de encarnar, é de que chegaria esse momento. Eu larguei um cargo de diretor de marketing para mostrar o vídeo, como ela diz, que é para as pessoas entenderem que isso aí existe e para ajudar algumas pessoas de alguma forma. Me dá a sensação que está rolando uma parada no plano espiritual, talvez até a gente seja parte disso e a gente não está sabendo ainda, mas que o YouTube está rolando várias pessoas que estão fazendo esse tipo de vídeo e, por assim, espalhar essa parada do espiritismo e de espalhar a compreensão de como funciona o lado de lá e são várias pessoas, né? Porque você está falando isso, o Sabag já falou isso, a Vandinha meio que ela nunca falou disso, a gente pode até perguntar, mas meio que está rolando isso também. Cara, a frase do que você falou é frase do Divaldo, só que falada da sua maneira, tá ligado? A frase que a gente perguntou tanto para a Vandinha, acho que para a Vandinha a gente não perguntou, eu só anotei e não perguntei, mas para o Sabag a gente falou, o Divaldo fala que o espiritismo ele não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Então ele diz que em algum momento as pessoas vão tratar com naturalidade essa coisa de reencarnação e tudo mais, enfim, não sei como é que chama, mas o intercâmbio entre os planos. Isso, é perfeito, o intercâmbio entre os planos, porque nós estamos aqui vivendo realmente uma matrix, o plano físico ele é uma maquete, uma cópia mal feita da verdadeira vida que é a vida espiritual. O plano físico ele é um cenário onde nós nos vestimos de personagens para vivenciarmos coisas, experienciarmos coisas para quê? Para aprendermos alguma coisa. Então a gente está aqui nessa etapa da evolução, ainda estamos engatinhando na evolução, ainda somos muito primitivos, não há dúvidas disso. Nós ainda aqui nos matamos, nos roubamos, nos corrompemos, fazemos coisas absurdas, aliás, enfim, então, no planeta Terra, a gente tem a capacidade de evoluir-nos no elemento terra, fogo, ar e água. Com a terra nós vamos aprender a firmeza, o trabalho, a saúde, a cultivar, a prosperar. No elemento água nós vamos aprender a tratar das nossas emoções, do nosso campo emocional. Quantas pessoas não matam o outro porque o emocional está abalado? Então, o elemento água faz a gente aprender a lidar com o nosso emocional. O fogo com os nossos instintos, com a paixão, com a criação, com a criatividade, colocar em prática uma ideia, realizar. E o ar? O ar é quando a gente aprende a comunicação, o mental, a estabilizar o nosso mental, intelectual, estudar, aprender. Depois que a gente evolui nesses quatro elementos, a gente não precisa mais vir para a Terra. A gente vai para um outro cenário, um outro lugar para aprender outras coisas. Esta condição que nós estamos aqui é muito dura porque você com o emocional abalado dificulta. É bem difícil. Muitos caem até em depressão. É o mal do século. Acho que hoje, se não me engano, pode estar errado. Acredito que depressão mata mais do que problema cardíaco. Então, nós já estamos aqui tendo uma experiência, mas a gente acha que isso aqui é o que é de verdade. Mas não, cara. Por isso que acaba. E a vida eterna, que ele fala, porra, que chato, cara. Quer dizer que eu vou existir para sempre, eu não acredito. Quem me botou nessa, né? Na verdade, não é chato porque a nossa jornada será feita de ciclos para sempre até chegarmos a Deus de novo. Quando chegar lá, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que dá uma zerada que nem quando você salva um videogame, que você dá uma zerada no game, começa tudo de novo. Ou vai começar tudo de novo, mas de uma outra forma. Essa é a pergunta que toda vez também eu insisto em fazer, mas também ninguém sabe responder. Qual é a função disso tudo, né? Mas encaixa até com o Elon Musk isso aqui, cara. Não é que talvez a gente esteja numa simulação mesmo? É uma simulação. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Para mim, não há dúvidas de que é uma simulação, só que uma simulação, não como no Matrix, assim, computação gráfica. Pode até ser. Muitos dizem até que é um holograma. O universo é todo um. Mas o fato é que antes de a gente vir para a Terra, a gente faz uma programação de vida, sabia? Então, o nosso livre-arbítrio é muito curto. A gente acha que a gente tem livre-arbítrio. Temos mesmo. Só que ele é bem reduzido. A gente faz uma programação de vida de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que a gente vai aprender. Você sabe a sua, pelo visto. Então, a gente... Mas quando a gente nasce, a gente esquece, porque senão seria muito fácil. A gente tem que... A gente age com o nosso instinto. A grande sacada é, no decorrer dessa jornada, você entender que você está aqui para aprender alguma coisa e que você tem algumas missões a cumprir, que você está se autoaperfeiçoando, né? vitriol, olhar para dentro. O autoconhecimento está dentro da gente. Não busque fora, busque dentro, né? Então, quando você tem essa sacada, eu chamo disso de despertar. Despertou. entendeu quem é, de onde veio e para onde vai. Então, assim, está aqui, vamos viver da melhor forma. Eu não vou fazer para o próximo aquilo que eu não quero que faça para mim. Pô, viver dentro de uma lei de ética e moral. E eu acho que, dessa forma, quando você desencarnar, você vai ser atraído, energeticamente falando, para um plano muito agradável. Diferente desses que ficam presos aqui. porque quando eles morrem, ou desencarnam, faz o desenlace do corpo físico, eles estão numa vibração tão negativa e tão pesada que é impossível eles alçarem, assim, chegarem a planos mais sutis. É a mesma coisa que querer colocar um quadrado dentro de uma bola. Não vai encaixar. Agora, isso tem como mudar. Não é para sempre. As pessoas não estão eternamente condenadas a ir para o inferno e ficar lá para sempre. Não existe isso. O nosso inferno, cara, é delicado falar disso. Eu li um livro chamado A Tradição Comenta a Evolução. Esse livro mexeu muito com a minha cabeça. Mas ele explica que são os espíritos antigos que dizem para o autor essas passagens. O nosso inferno, que parece que são sete faixas de vibrações negativas, dependendo de quanto você está pesado, você vai para uma camada mais profunda ou mais superficial, diz que esse campo vibracional foi criado por nós mesmos. Tamanha a nossa ignorância, tamanha a nossa maldade. Então, assim, o que nós chamamos de inferno, de planos inferiores, é como se fosse o local de fazer reciclagem energética. Porque não teria como eu desencarnar com uma vibração negativa e ir para um lugar de luz. Não tem como. Tipo, nem Deus esperava que o ser humano era tão escroto assim. Pois é, mas ele nasceu imensa misericórdia e ele permite que essas coisas sejam criadas para a gente se autoaprender e reproduzir. Então, o que nós temos aqui no nosso planeta, no nosso campo vibracional, que nós chamamos de planos inferiores, foi criado pelo nosso próprio mental, pelas nossas próprias atitudes. E é o que há de melhor que o universo tem para a gente, porque é ali que a gente vai se despojar de toda essa negatividade e aí sim conseguir voltar e refazer tudo de novo e tentar errar menos. E só por uma curiosidade, a Sarah, que é a sua mentora, ela falou para você do seu plano? Ela te dá informações para como você vai tratar a sua vida ou coisas assim? Ou são só alguns momentos que ela aparece? Certo. Então, depois que ela começou a aparecer nos vídeos, que eu achei isso muito bizarro, eu fui fazer uma consulta mediúnica, tipo uma pessoa que é vidente, que tem essa mediunidade bem aflorada, é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, tenho extrema confiança, fui lá fazer uma parada e falei, olha, está acontecendo isso que você pode me falar alguma coisa? E essa pessoa fez os seus contatos assim, fez uma espécie de plano mapa astral assim, e falou, cara, você, isso aí estava na sua programação de vida. Eu não sabia. Então, através dessa consulta que eu fiz e através das coisas que vem acontecendo que a própria mentora fala, realmente estava na programação e eu ter esse trabalho nessa etapa da minha vida. Entendi. Então, essa parte você sabe, mas você não sabe diretamente por ela, você sabe por um vidente que acessou essa informação. Não, não, ela também já disse várias vezes. Já disse para você? Já disse, é. Nos vídeos mesmo que está no canal. Dá para ver lá. Dá, dá. Então, você tem um acesso a ela, mas ela também se resguarda ali, porque também... Total, total. É assim, o meu contato com ela é muito a base da transcomunicação e muito... De forma limitada, por exemplo, se eu quiser falar com ela agora aqui vai ser difícil, precisa estar num momento propício de concentração. Mas eu vou dar um exemplo a vocês aqui. Teve uma investigação que eu fui fazer que eu fui muito atacado, eu senti como se uma faca estivesse sendo encostada, enfiada nas minhas costas. Saí de lá pesadíssimo, muito pesado, e nessa noite eu cheguei em casa, fiz um banho especial para dar uma descarregada no corpo. E, quando eu dormi, eu meio que fiz uma projeção astral, vocês já devem ter ouvido falar desse tema, né? Já. Uma projeção astral e eu fui levado para a casa dela na colônia. Ela está na colônia Regeneração, que fica em cima do estado de Goiás, que pega Brasília, inclusive, onde eu moro. Coincidência ou não, eu não sei. Ela disse, naquele vídeo das perguntas dos inscritos, perguntam qual colônia que ela trabalha, ela fala que é a colônia Regeneração. Eu fui levado para a casa dela e eu sabia que eu estava na casa dela. Eu lembro que eu estava no quintal, eu via em volta muita natureza e a parede, um bege clarinho, algumas folhas no chão da árvore. Eu tenho mania de limpeza, eu já comecei a recolher aquelas folhas e tal, já coloquei ali no lixo e tal. E entrei, eu sabia que eu estava na casa dela e vi duas fileiras como se fosse uma sala, um corredor e pessoas sentadas de um lado e do outro, de frente para o outro, todos vestindo o branco. E aí eu falei assim, cadê a mentora Sara? Eles falaram, ela está lá no quarto dela, já que ela não apareceu para mim. Mas o fato é que eu fui levado lá para meio que tomar um passe no astral. Eu fui projetado meio que para tomar um passe, não sei se é a casa dela, velho, eu não sei se é o que projetei aquilo. Se é uma clínica, talvez. Se é uma clínica ou se é o tal do hospital que ela leva os espíritos para lá, não sei. Eu sei que ela não apareceu para mim por algum motivo, mas eu acordei muito bem. Então acho que eu tomei um passe no astral, no meu perispírito. Mas ela já apareceu. Teve um vídeo que ela apareceu numa transimagem. Inclusive até eu pedi para fazer um desenhista reproduzir artisticamente. Ela apareceu assim, num frame de segundo apareceu um rosto de uma mulher. Uma mulher linda, sorrindo assim, dá para ver que está sorrindo. Não poderia ser um espírito perturbado ali. Eu estava na piscina de ondas em Brasília, um monte de gente morre ali. O corpo é desovado. Isso é. Um bagulho sinistro mesmo. De repente ali, cara, apareceu o rosto dessa mulher. Aí eu comecei a fazer transcomunicação com ela, ela confirmou que era ela mesmo. Eu falei, eu posso fazer um desenho teu? Ela falou, pode. Aí eu pedi para um cara, o Rodrigo Senne, que é um inscrito do meu canal que é desenhista, nada é por acaso. Cara, o aleatório não existe, viu? Parece que existe, mas não existe. O cara é inscrito no meu canal, é desenhista. E ele que ficou incumbido de fazer essa reprodução artística, eu fiz. Ela disse que, ela falou, ficou bem parecida, está muito bonita, mas ficou, ela curtiu. Está quase. Mas ela não liga para isso. Ela não liga para isso. Teve gente que me criticou. Por ter feito desenho? É, cara. É porque você está querendo dar uma de Chico Xavier. Nossa, a galera pira também. É, pira, velho. Assim, é... Pô, curiosidade. Eu também ia querer ver o rosto da minha mentora espiritual se eu tivesse uma. É, e outra coisa. Eu devo ter alguém, mas nunca falo comigo. É, Daniel, você deve ter, mas assim, não tem muito o que dizer, né? Não é. A gente tem uma função nesse plano, nós somos meros peões, tá? Não, assim, mas sei lá... Todos nós temos os nossos acompanhantes espirituais. Sim. Todos nós, né? Podemos chamar de guias, os anjos também, que nos auxiliam. Agora, eles são muito profissionais, assim, né? Eles vão deixar com que as coisas aconteçam para o nosso próprio crescimento, né? Um guia não é uma babá que vai ficar nos livrando de tudo. Sim. Nós temos escolhas e por essas escolhas nós teremos as consequências, né? O que eles fazem é nos intuir as melhores escolhas. A gente pode captar isso ou não. Eu até fiz um vídeo esses dias no meu canal explicando para as pessoas, porque todo mundo fica eu tenho um mentor, eu não tenho um mentor, como é que eu faço? E aí eu expliquei de uma forma simples para a galera que não é porque a gente não ouve o Espírito ou não vê o Espírito que eles não estão se comunicando com a gente ou que Deus não está se comunicando com a gente. Tudo está se comunicando o tempo todo. Se você estiver atento, às vezes, o recado vem numa cena de filme que, de repente, você troca o canal o cara fala alguma coisa e era o que você precisava ouvir, cara. Porque aí eles usaram a lei da sincronicidade para falar com você. O que é essa lei da sincronicidade? Só para a gente... É quando, assim, eles sabem tudo o que vai acontecer. Então eu preciso te dar um recado. Está passando um filme ou você está dentro de um ônibus, tem uma placa que está de acordo com o que eu quero que você veja. Como eles já sabem de tudo isso, eles fazem um planejamento para que tudo... Certo. Tudo se encontre, para que tudo se encontre e você consiga entender ou não. Então a lei da sincronicidade é usar meios, artifícios que já existem para se comunicar. Por isso que eu falei, por mais que tivessem palavras pré-programadas aqui, em algum nível poderia existir uma comunicação. Mas eu não gostaria que tivesse. Eu não gostaria. Eu prefiro ter a certeza de que não existem palavras ali porque se vêm frases e aí sim, para mim, tem uma confiança muito mais do que se tivesse ali, embora a lei da sincronicidade existe. Então você já... Nunca aconteceu assim de... Já. Cara, tu pega um livro assim e fala, pô, manda uma mensagem para mim, sei lá em quem você acredita, Deus, o teu guia. Tu vai abrir um livro e às vezes a resposta pode estar lá. Não é à toa. Foi a lei da sincronicidade que o universo usou para se comunicar contigo. Isso aqui é. É complexo isso, né? Sim. Mas faz sentido. Eu falei brincando esse negócio de a gente ser meros peões porque a Vandinha até já falou, né? Quem são os nossos mentores e tal. Mas eu gostei desse seu conceito de que talvez a gente esteja fazendo parte disso. É, a gente nem sabe. E esse é o negócio, porque eu fiquei, quando você começou a falar dela, eu falei, não, quero saber. E ela falou alguma coisa da gente? Ela falou, vai no Planetinha. O Planetinha é incrível. Ela deu assim, ok. Ela falou, posso ir no Planetinha? Ela fez, vai. Eu não fiz nesse tipo de contato e pergunta, mas eu tenho absoluta certeza e convicção de que ela está muito feliz de eu estar aqui. Boa, maravilha. Eu fico feliz que ela esteja feliz também. Tenho certeza. Ela talvez acompanhe. Eu quero que ela goste de mim? É, eu acho que eu quero. Principalmente as pessoas que não estão nesse plano, é bom que elas gostem de mim de qualquer lado que elas estejam, entendeu? Mas, por exemplo, aí você vai lá na... Hoje em dia, hoje em dia você tem uma grande exposição, então muita gente deve começar a mandar sugestões para você investigar. E sempre tem alguma coisa ou às vezes você chega lá e era a imaginação do cara? Já aconteceu de não ter nada de fenômeno sobrenatural. Mas, assim, quando as pessoas me procuram para indicar o local ou até mesmo as suas próprias casas, eu acredito que elas já estão sendo utilizadas pelo plano espiritual para que eu vá lá, dar publicidade a esse trabalho que vai ser feito lá. algumas vezes eu faço transcomunicação para perguntar para ela se eu devo ir, mesmo porque é difícil, né? Alguém me fala, vem aqui na minha casa, eu não sei quem é, cara, não sei se alguém tentando me matar, sabe? Se alguém se passando por alguém é complicado. Um hater, né? Um hater, é, exatamente. Tem gente maluca, cara. Cheguei até a receber ameaça depois que eu fui no túmulo do Lázaro e coisas nesse nível. Pode crer. Aí precisa falar disso. O bagulho é pesado. A parada é pesada, mas, assim, 90% dos locais que eu vou, sim, tem resgate. E eu acho que eu não vou à toa. Existe uma programação antes, uma pré-aprovação dela para que eu vá. Então, eu estou sendo usado. Eu, as pessoas, estamos sendo usados. Mas eu já fui em locais que não tinha nada também. E você não tem medo, né? Isso faz parte do trabalho. Você não tem medo? Ou você sente medo? Cara, assim, eu diria que é um medo que eu consigo controlar. Sim. Tá ligado? Nunca aconteceu nada de tipo, sei lá, e caralho, fodeu. Já, já. Já, velho. Conta aí, conta aí pra nós, pô. É isso que eu quero saber, porque eu me coloco na sua posição seria o diariamente, praticamente. O lance do cupinzeiro, vocês não sabem, né? Não, conta aí, pô. Velho, eu fui investigar um terminal de VLT que era pra ser construído no final da Asaçu, em Brasília, que ia interligar com... Fazer a ligação direta com o aeroporto. A obra ficou abandonada no meio do caminho, virou lá um... E é bem afastado, assim, das casas, das cidades. E virou um local pra usuários de drogas, esse tipo de coisa. Gente que morreu lá usando droga e tal. E eu descobri isso através de um amigo meu da Secretaria de Segurança Pública. Ele falou, pô, por que você não vai lá? Filho, deve estar sendo usado pela mentora. Eu vou lá mesmo. Aí fui lá, cara. Fui lá, fiz um vídeo lá. Inclusive, até foi pertinente, porque eu me comuniquei com o espírito de uma mulher que disse que morreu lá fumando pedra. E aí terminou a gravação. Eu terminei a gravação e eu joguei a lanterna assim pra trás do mato, assim, vi uma trilha e fui percorrendo essa trilha. Já era meia-noite. Sozinho, meu carro parado assim, quase um quilômetro distante de mim. E eu no meio dessa parada. Aí eu fui vendo uma trilha e falei, cara, que sinistro isso, bicho. Que legal. Falei, quer saber? Vou fazer outro vídeo aqui. Aí comecei a subir a trilha, liguei os equipamentos, o bicho pegando na trilha acima. Consegui uns contatos estranhos, umas vozes dizendo Beuzebú, Jesus, não sei com o quê. E eu comecei a sentir uma coceira, uma perturbação. Perguntei se eu estava incomodando. Eles falaram que sim, saia, saia, saia. Imediatamente vai embora daqui. Quando vem essa coisa de sai daqui, sai daqui, eu respeito. Eu saio dali. Porque se não tiver que sair, a mentora vai tomar a frente. Mas eu mesmo, eu tenho o meu lado emocional também, né? Aí eu comecei a descer a trilha de volta, tal, minha lanterna já estava acabando. Falei, putz, a lanterna acabar agora que é a pilha. Cara, era um breu total, assim, nem a luz da lua clareava, velho. E eu comecei a ficar preocupado, estava acabando a pilha. Aí cheguei no final, que era um barranquinho, assim, que eu descia, já voltava para esse terminal VLT, né? Ali, eu viro a câmera para mim e vou fazer o fechamento do vídeo, né? Estou fazendo aqui, virei a câmera aqui, aí do meu lado esquerdo aqui, velho, eu sinto, eu vejo aqui pela visão periférica que tem uma pessoa paradinha, assim, ó. Paradinha me observando. E aí, aquela visão periférica que eu... Que susto, bicho! Ela está fazendo isso direto. A Siri está entrando sempre, vendo umas conversas que ela não é chamada, velho. É, impressionante. É, está se manifestando, a Siri. Aí eu peguei, assim, cara, de rabo de olho, assim, olhei e tinha uma... Uma entidade, assim, como se estivesse com um pano, assim, um tecido dos pés da cabeça e eu... Epa, epa! Quem está aí? Quem está aí? Só que nessa hora, assim, eu já tinha perdido as pernas. Se tivesse que correr, ferrou, porque... Não ia correr. Não tinha condições de correr. Por isso que eu falo, não corro, porque a perna... Que maravilhoso! Não corro, porque as pernas ficam paralisadas. Minha perna parece uma geleia. Você achou que ele era super corajoso. Que homem! Que homem! Na verdade, é a perna que não funciona, velho. Não, mas é verdade. A perna, assim, já sentiram isso? De ficar mole já, pô? É, a perna ficou mole, você não consegue... Você trava e já era, velho. Você vira aí o Chaves, praticamente. É. Epa, epa! Que isso? Que isso pra mim era alguém, velho. Pra mim era alguém. Ah, você acha que era um ser humano mesmo. Eu achei que fosse um ser humano parado me observando. E aí, assim, já... Meu coração deve ter ido a uns 120 por hora, fácil, 140. E eu, pá, pá, joguei a lanterna, velho. Ah, é um cupinzeiro. Era um cupinzeiro, velho. É assim você, né? O cupinzeiro é assim, ó. Não, mas sério, se você olhar no vídeo, tem uns dois metros de tamanho. Caraca, velho. E ele tem o formato, a silhueta, tem cabeça, velho. Ah, entendi. Tem o ombro. Como é que os cupins conseguiram fazer aquilo, velho? Não, isso é arte. Não, é arte? Cara, que susto. Não, sério, assim, no escuro, eu só via a silhueta, meu irmão, escura. Pra mim, ali, eu tinha visto uma entidade mesmo, e assim, foi terrível, meu irmão, porque aquilo me abalou de tal forma que eu mal consegui finalizar o vídeo. Fiquei malucão, joguei a lanterna, é um cupinzeiro. E eu falei, que bom que é um cupinzeiro. Com o contra, né? Tipo, que bom que é um cupinzeiro. Nossa, cara. Aí voltei pro carro, voltei pro carro, falei, cara, era um cupinzeiro. Era um cupinzeiro? Falei, será que era um cupinzeiro? Aí comecei a entrar numa nóia de... Puta, o que foi que eu vi, cara? Aí eu fui olhar no vídeo, assim, tava gravando com o celular. Ainda não tinha câmera nessa época. Aí eu olhei, assim, falei, cara, isso aqui não é um cupinzeiro, mano. Eu acho que eu vi, eles fizeram eu ver um cupinzeiro lá, só pra eu não ter um infarto. Mas isso aqui não é um cupinzeiro nem ferrando, porque eu comecei a olhar, tinha umas dobras, assim, de roupas, de tecido, velho. Falei, caraca, velho, não é cupinzeiro essa... Falei, só que eu não vou voltar lá agora, né? Porque eu não tinha mais lanterna. Voltei pra casa, comecei a mostrar essa foto pras pessoas antes de colocar no ar. O que vocês acham que é isso? Eu vi um cupinzeiro na hora lá. É, tá estranho, parece que tem tecido, né? Tu faz umas dobras, cupinzeiro não tem isso e tal. Falei, bom, então antes de colocar esse vídeo no ar, eu vou ter que voltar lá amanhã de dia. Pra ver se tem o cupinzeiro. Pra ver se o cupinzeiro tá... Se o cupinzeiro não tiver lá... Pode crer. Sensacional, tô com uma evidência incrível. Voltei lá, velho, de longe eu já vi o cupinzeiro. Vai lá, só me esperando. São vários post-twitches que sempre dá o cupinzeiro. Aí eu cheguei lá e falei, ah, danado, tem o cupinzeiro mesmo e tá ficando assustando as pessoas aí de noite, né? Só que é o seguinte, a ilusão, teve uma ilusão de ótica, porque na frente do cupinzeiro tinha uma espécie de uns matinhos assim, uns galhos, que acho que tacaram fogo, esses galhos ficaram sem folhas e pretos, que na imagem ele dava a ilusão de ótica da parada ser... Ter umas dobras assim, sabe? Como se fosse um vestidão. Então era uma ilusão de ótica perfeita. Se eu quisesse enganar as pessoas, eu ia meter essa imagem só o print, dizer, olha a entidade que eu gravei. Seria muito fácil fazer isso. Mas eu fui lá, gravei e falei, gente, ó, é um cupinzeiro. O que dá a ilusão de ótica, que a gente também não foi, são esses galhos aqui. Mas mesmo assim, teve um monte de gente que falou, não, era uma entidade que usou o cupinzeiro ali pra... Ah, entendi. Que pode ser, mas assim, não, era só o cupinzeiro. Era só o cupinzeiro. Mas foi o dia que eu mais... Gelou. É, gelei, fiquei abalado assim, tipo, opa, chegou o dia que eu vou ter que saber se eu vou correr ou não. E não corri, obviamente, não tinha pernas, mas era um cupinzeiro. Mas mais até do que situações tensas, espirituais mesmo, que rolaram, sobrenaturais. A parada do espiritual, assim, de barulho, ouvir um vulto e tal, pra mim é muito natural. Eu vou atrás, eu quero, eu quero ver. Claro que eu nunca sei também qual vai ser a minha reação. Pô, cara, não, eu já vi uma parada quando eu tinha 14, 15 anos, na casa da minha mãe, foi a primeira aparição que eu vi, eu tava deitado no sofá, minha mãe tinha ido a feira, fazer a feira, só estávamos nós dois em casa, e eu tava assistindo desenho, essas paradas e tal. No intervalo, eu dei aquela viradinha pra dentro do sofá, assim, normal, né, gostosinho aqui e tal, mas eu não tava dormindo, tava acordado. Aí, eu falei, hum, que cheiro de, cheiro de flor, velho, sabe aquele cheiro de, quando você vai em velório, de longe você já sente aquele cheiro das coroas? Era aquele cheiro. Eu pensei que minha mãe já tinha voltado da feira, aí eu peguei e virei do sofá. Quando eu virei do sofá, eu vejo um espectro de luz devia ter mais ou menos um metro e meio, assim, tava flutuando no ar, mas eu consegui ver os pés, assim, no pouco tempo que eu consegui ver aqui, porque eu vi e travei. Eu vi que tinham dois pés descalços e um espectro de luz, assim, eu vi do meu lado, flutuando, assim, na sala. Mas o que aconteceu comigo? Eu travei, os tímpanos, deu aquela estourada, meu sistema nervoso retraiu, e eu fiquei travado, de verdade, mesmo por uns cinco minutos. E depois fiquei com medo de abrir os olhos, aquilo tá lá ainda, né? O fato foi que, eu não falei isso pra ninguém na época, da minha família, minha avó tinha acabado de falecer. Eu não consegui ir ao velório dela, ao enterro, por compromissos profissionais. Fiquei pensando, será que era minha avó, velho? Será que era minha avó? Não acho que seja minha avó. Na época eu procurei alguns amigos espíritas que eles me disseram várias coisas, assim, do que poderiam ser, né? Mas, o fato é que algum... Era luz, não era sombra, né? Isso é importante, se era luz, tudo bem, era uma energia leve, né? Agora, quando é muito denso, é muito escuro, aí são energias mais que não vão ajudar, né? Vão querer prejudicar, vão querer sugar, vão querer manipular e tal. Era luz, então poderia ser algum guia, algum mentor, algum amigo espiritual meu, e que apareceu até mesmo para eu começar, lá desde muito adolescente ainda, a ter mais naturalidade com esse tipo de coisa. Porque, olha, se você vai começar a ver umas coisas lá no futuro, é bom que você já veja uma coisinha aqui agora, com 14, mesmo que você tenha dado uma travada aí, que eu dei uma travada, mas eu já fui me acostumando, né? Eu não vejo sempre, né? Mas já vi vários espíritos. Esse negócio é interessante, você falou se é... se é uma luz clara, é positivo, se é uma luz mais escura, é negativo. Se é luz, é positivo. Se é escuro, É falta de luz. É. Se é... É um... Ele chama de povo das sombras, se a gente vê uma coisa escura, ou espíritos acinzentados, tipo aquele espírito da mesquita, do rosto da mulher, a gente vê que ela está acinzentada, ela não está iluminando, ela está perturbada, ela está sofrendo, ela está apegada, ela está presa a alguma coisa, dos quatro elementos que eu falei, ou ela está presa ao emocional, ou ela está presa ao material, a terra. Então, quando é acinzentado, escuro, são energias que vêm para atrapalhar, para sugar, para cobrar, dá mais medo. Que outros tipos de manifestações sobrenaturais são possíveis? Tem um... Eu sei que, enfim, as coisas vão acontecendo, mas tem como catalogar, mais ou menos, assim? Tipo, eu já vi isso, que nem, por exemplo, o CBC deu o exemplo lá do lobisomem, que não era o lobisomem, mas por causa das lendas, aquela entidade ali, por aparecer de determinadas maneiras, o pessoal associava ao lobisomem do local. Tipo, tem, por exemplo, tem o poltergeist, que é o que levanta as coisas, move os objetos. É, tipo isso, assim, dá um parâmetro disso aí. Você deu uma ideia legal, né, cara? Ninguém fez isso ainda, Dá um bom vídeo. Mas eu quero um corte aqui, eu quero aqui primeiro. Legal, legal, porque existem várias manifestações mesmo, né? Como, por exemplo, também os orbs, você deve ter ouvido falar dos orbs, né? Que são aquelas bolas de luz, que muitas vezes são confundidas com poeira. A câmera da lente, dependendo de como está um grãozinho de poeira passando, vai fazer ali um circo. Mas os orbs, de fato, eles são diferentes, eles viajam de uma forma diferente, e eles são mais maciços, assim, eles têm uma coloração no núcleo, e são coloridos às vezes. Eu já gravei orbe preto, orbe negro, que eu nunca tinha visto. E sabe onde eu gravei esse órgão? Eu não sei se vocês conhecem na Praça Roosevelt, um casarão de 200 anos que tem do lado da escola. Já viram esse casarão? Esse pai é abandonado lá? Então, eu sempre achei que foi abandonado. Tem um muro, um portão. Quem toma conta desse casarão é a escola Caetano de Campos. Porra, meu avô estudou lá. Estudou lá? Gravei um espírito nessa escola aí, meu irmão. Gravei meu avô, né? É uma mulher, é uma mulher. E morreu uma professora lá dentro. E quando eu vim fazer uma expedição aqui em São Paulo, eu consegui autorização para gravar no Caetano, na escola. E, porra, aquela escola é sinistrona, porque ela tem uns 200 anos mesmo, quase 200 anos. E essa casa do lado era a casa do barão, do cara que tomava conta da escola. Era uma escola, na época, voltada para alemães, descendentes de alemães, uma coisa assim. E aí eu falei para a diretora lá, que ela tinha me concedido autorização para investigar a escola. Eu falei, e o casarão do lado? Você deixa eu ir lá também? Ela falou, claro. E, dentro desse casarão, eu gravei esse orbe negro, escuro, uma bola preta passou do meu lado, um espírito lá que se dizia, ele dizia que ele era preto, e ele tinha tanta raiva, cara, que ele me xingou, ele me xingou de vários palavrões, várias coisas absurdas. Ele queria me destruir. E depois a mentora disse que tinha alguma coisa embaixo da casa, enterrada na casa. Aí a galera falou, nossa, você tem que ir lá e cavar. E não pode escavar lá, porque é tombado esse casarão. Eles vão até... Inclusive, eu consegui gravar lá, mas eles estão... Como é que fala? Vão restaurar, né? Sim. Então, ela disse que tinha alguma coisa enterrada nessa casa. A minha intuição diz que poderia ser as ossadas dele, que esse cara pode ter sido um escravo, um escravizado, né? É o termo mais correto hoje. Tinha uma senzala nesse casarão. E ficou muito claro, assim, que esse espírito estava extremamente agressivo, com sentimento de vingança, dizia ser preto, provavelmente foi escravizado naquela casa, torturado, provavelmente até morto ali, enterrado. E veja, depois de 200 anos, fala, é possível isso? É possível, Tiago e Humberto, um espírito ficar tanto tempo assim na Terra. É possível. O orbe, então, na verdade, é uma manifestação de um espírito. Espiritual, é. Só que esse espírito, ele já não tem mais um corpo, uma forma. Entendi. Quando a gente desencarna, imediatamente a gente... A gente tem o nosso perispírito, que é o primeiro corpo fora da matéria. Esse perispírito, ele ainda tem o formato do corpo humano. E nós temos vários corpos, né? Até chegar no corpo da consciência, que aí já não tem mais forma. Esses orbes, eles já não... Não tem mais a forma. Sim. Eles se manifestam numa bola de luz ou uma bola escura. Vai depender de qual lado ele está do jogo, entendeu? Mas ele vira esse orbe imediatamente ou é porque ele está tanto tempo nesse plano aqui, preso, que ele foi virando essa... Exatamente. É, por causa do tempo. Exatamente. Por causa do tempo, inclusive alguns vão se deformando. Alguns espíritos vão se deformando. E virando coisas horrorosas. Agora, os orbes, tanto escuro quanto claro, são entidades ou espíritos já assim antiguíssimos, que já não possuem mais sua forma física, mas eles são captados como uma bola de luz. Certo. Engraçado. A gente falou ontem com o Sabag, né? Sobre a coisa de alienígena e tudo mais. E muitos ufólogos também associam, né? Esse tipo de fenômeno. E até o Edson trouxe orbes aqui para a gente ver, né? No dia. E engraçado como toda a... Eu vou usar o termo mitologia, mas é porque eu não tenho outro termo melhor para colocar. Não é para, tipo, desmerecer a mitologia. A história da religião espírita. Mas tem muito a ver com alienígena. Se fala muito sobre extraterrestre, num conceito diferente, mas são seres de fora da Terra. Engraçado porque não existe uma troca, né? Entre ufologia e espiritismo. As duas coisas não se batem, assim. Ou eu estou errado por não saber? Peraí só, antes dessa pergunta que é muito boa. Não é melhor ele fazer o... É que ele se estendeu um pouco em orbes. Ah, tem mais? Ou não sei. Não, não. Eu acho que é isso aí. Orbes é poltergeist, é entidade, é povo das sombras, é o espírito, são... Aí a gente pode entrar nas religiões, por exemplo, na Umbanda, ou então no Candomblé, que tem os orixás. Aí são outras manifestações, outros contatos, né? Mas eu vou levar para mim essa dica que você deu. Eu vou dar uma catalogada e fazer um vídeo só disso. Vou falar que é uma prévia. E vou dar os créditos a você, meu Humberto. Boa, não. Mas aí a gente já tem a thumb já. O pessoal já clicou, já era. É só para saber. Vocês já estão aqui, desculpa, mas vocês aprenderam alguma coisa também. Mas é porque... Posso pegar mais água? Claro, fica à vontade. Porque é o seguinte, ele, por exemplo, o Edson mostrou, a gente conversou isso com o conservador. O Boa Aventura, né? Isso, é. Como se fosse uma representação de uma coisa que os indígenas viram, né? E tinha exatamente o formato de um cara com um capacete de astronauta. assim, isso, meu, muito tempo atrás. Então, não tinha como ter esse paralelo a não ser que as referências fossem parecidas. Entendeu? E, poxa, o Sabaghi contou tudo aqui ontem e tem tudo a ver com extraterrestre, né? A questão planetária é muito presente no espiritismo. Por que não existe troca? Então, eu, sinceramente, assim, eu não conheço o espiritismo a fundo, mas eu já vi vários espíritas associarem, sim, alienígenas. Inclusive, tem a Mônica de Medeiros no YouTube. Depois vocês dão uma pesquisada. Descaram ela pra gente. Conhecem, né? Sim. É, ela incorpora a Xeliana, que é uma ET. E ela, assim, ela não é espírita, ela não carrega também a bandeira do espiritismo, mas dá pra ver que ela se baseia no espiritismo, né? E ela faz a correlação total, assim, entre alienígenas e espiritismo. Tudo no universo faz parte do mesmo criador. O fato é que algumas energias se desenvolveram em determinados planetas, com determinados grupos de elementos químicos, né? Então, assim, seremos diferentes, teremos tecnologias diferentes, teremos habilidades diferentes, momentos da evolução estão diferentes, mas estamos todos interligados. Então, o espiritismo, espiritualidade, a ET está tudo interligado, porque, na verdade, todos nós fazemos parte do mesmo ciclo, cara. Todos nós estamos habitando o universo. Mas é engraçado porque, tipo, você não vê, por exemplo, um espírita, tipo, ah, vou lá no... Sei lá onde que vê ET aí. É, São Tomé das Letras. São Tomé das Letras lá pra ver um ET. Não tem isso, né? Não, eu acho também porque tem a, assim, eu acho que esses padrões, o Sabag fala espírita raiz, né? Espírita raiz. O fato é que, cara, eu acho que Kardec, quem foi explícito... O Sabag falou disso, que Kardec já falava de outros mundos. Sim, sim. Então, por mais que isso esteja enraizado no espiritismo, existem pessoas que a sua crença ainda está limitada, né? Como eu te disse, eu conheço diversos espíritas que falam, ó, eu tenho um guia que não é desse planeta, é um alienígena, né? Pra eles é muito natural isso. Então, eu vejo, assim, que o espiritismo está se abrindo cada vez mais pra trazer essa relação com mais naturalidade. O fato é que as pessoas ainda têm muita dificuldade em aceitar preconceito. Você falar de ET, você é maluco, é papo de maluco e tal. Mas eu vejo como uma coisa só. Espírito. Às vezes, tem espíritos que são de outros planetas que estão trabalhando aqui. Entende? O extra-terra é uma outra vibração, que eles dizem, né? É, uma outra vibração, mas, assim, conforme a evolução deles, eles conseguem se comunicar e interagir com a gente da forma que for mais cabível. Tem um ufólogo que disse que, assim, tem ETs que vêm à Terra, mas com seus avatares. Eles não vêm com os corpos deles. É como se fossem uns robozinhos, assim, que vêm por eles e tal. Então, essa interação física, eu acho que ela é mais complexa. Eu acho que ela é mais complexa. Nós respiramos aqui o oxigênio, né? Diz que o oxigênio para esses espíritos evoluídos é muito pesado para eles. Então, eu acho que a interação mais viável é pela interação espiritual. pode crer. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui é você, na sua busca, de ir nesses lugares que tem ali uma energia geralmente pesada, né? Geralmente, quando as pessoas te chamam é para ir visitar um lugar que estão com espíritos meus... É, né? Não é um espírito de luz que está indo visitar, senão eu não estaria aqui, né? Quando você vai lá e possivelmente a sua mentora está ali, você sente que dá uma amenizada na energia do lugar ou não? É um negócio que você mostra o espírito se manifesta, né? E ali você sai como... Você entra e sai como deixou. Talitaria, nada aconteceu. Ou muda a vibração daquele lugar? Perfeito. Muito boa pergunta. Primeiro, eu nem tinha intenções de entrar nesse quadro de ir à casa das pessoas, porque é muito complicado, né? Você vai lá, depois a pessoa pode falar ó, minha vida virou um inferno que você veio aqui. Aí a culpa é minha, né? Mas, enfim, topei essa parada, essa missão. Em 100% desses lugares que eu fui, que eu não conheço essas pessoas, são pessoas desconhecidas que me procuram, existe uma seleção ali, eu vou e tal. 100% delas disseram que mudou. Ah, melhorou então. Que melhorou, que parou. Por exemplo, quando eu estou lá, acontece uma... uma confusão, assim. Acontecem coisas. Por quê? É a mesma coisa que na Cracolândia oferecer ajuda para os caras lá. Eles vão tacar pedra, velho. Sim. Então o espírito também que está ali, ele está acomodado naquela situação. Chega um cara dizendo, sou o mensageiro da luz, venho em paz, venho em busca de uma comunicação. O cara vai tacar pedra em mim, meu irmão. Então, a princípio, sempre há uma confusão e eu sinto isso às vezes e as coisas acontecem, os barulhos estranhos ou então alguma coisa que a câmera capta. Depois eu faço o hipercontato com a mentora Sara, a gente consegue ouvir o diálogo dela com os espíritos. E na maioria das vezes, esses espíritos são retirados de lá. Mas não são entidades, não são demônios que estavam ali. são espíritos que... Mal encaminhados. É o que precisa fazer com essa galera da Cracolândia. Vamos tratar, vamos tratar. Mas ele precisa querer. Dá para levar o cara lá que está tacando pedra? Ele vai chegar no hospital e vai tocar o terror lá. A mesma coisa acontece no plano espiritual. O cara precisa estar assim, desejando. Tá bom, eu vou, vai. Vou me dar essa chance. Mas muitos vão, depois desistem. Ah, e voltam. E podem voltar. Ah, não sabia disso. Então muitos espíritos já foram resgatados que eu consegui mostrar, mas a mentora também tem falado que muitos voltam, viu? Infelizmente, existe, infelizmente ou felizmente, existe esse livre-arbítrio. Porque para o plano superior não interessa, né? É assim, desistiu, uma pena, terá a hora dele, vamos tentar novamente num outro momento. Pode parar. Mas, cara, podem acompanhar lá os meus vídeos, vocês vão ver. Eu sempre busco o feedback dessas pessoas que eu visito a casa. Eu não vou embora aí, tipo, a que se dane, gravei meu vídeo, vou postar meu vídeo. E a pessoa, não, geralmente eu acompanho, depois de umas duas ou três semanas eu entro em contato, perguntando, e aí, como é que tá? Melhorou alguma coisa? Teve um senhorzinho, velho, que não é a minha presença lá, é a presença da mentora Sara, é do plano espiritual. Cara, a vida do senhorzinho mudou, velho. O cara, ele tava assim, meio que em depressão. não tinha mais uma boa relação com a família, com os irmãos, com... Depois que a mentora fez uma limpeza espiritual na casa dele lá, a vida do senhor mudou pra melhor. Ele se iluminou. Pessoas da família dele me ligou dizendo assim, estamos... não estamos reconhecendo o fulano. Pode parar. E ele me agradece, porque ele dizia dormir com os espíritos dentro do quarto dele lá, né, cara? Até coloquei na thumb assim pra chamar a atenção, ele dorme com três mortos e tal. Porque as pessoas falam, pô, o cara é sensacionalista, se você não fizer uma thumbnail e um título que vai chamar a atenção, ninguém vai clicar no vídeo. Só que eu não invento também, né? Sim. Eu não vou colocar uma parada no título ou na... Que não acontece, né? Que a pessoa não vai ver no vídeo, né? Mas eu coloquei no dele, né? Ele dorme com três mortos. Porque, na verdade, era isso. Ele dizia que dormia e via três pessoas assim do lado da cama dele. E não vê mais. E ali o espírito se manifestou de alguma forma quando você foi ou não? Na casa dele? Sim, sim. Não em imagem. Mas ele falou alguma parada. Muito. Xingamento? Xingamento. É engraçado, né? Eles não querem falar muito, eles querem só que você vaze, né? Eles querem que você vá embora, eles chamam... Cara, eles falam uns palavrões assim bem pesados, é mal barato, cara. Porque o espírito boca suja, velho. Até do lado de lá, os caras continuam falando um negocinho, né? Mas bem elaborado, assim? São uns palavrões assim que você fala, mano, o cara tá realmente com raiva. Não, sim. São aqueles que... Eu prefiro nem falar, É pesadinho mesmo. Sim. E na casa desse senhor, especificamente, tem uma... Ele diz que quando ele comprou aquele terreno há 30 anos atrás, alguém diz pra ele que ali tinha sido enterrado um cara que tinha sido assassinado, blá, blá, blá. E ele achava que poderia ser o espírito... O fato é que rolou uma comunicação estranha, assim, que a mentora falou o corpo tá seco, o corpo... O pessoal até começou a falar que era o corpo seco. Existe a lenda do corpo seco aí, né? Vocês já viram? Não. É uma coisa bizarra, velho. É tipo um... Um ser humano, assim, um homem palito. É tipo uma lenda, né? Ah, o corpo seco apareceu na floresta e tal. E a mentora fala o corpo tá seco. O pessoal confundiu com o corpo seco, não. Ah, entendi. É como se fosse ali, como se um corpo estivesse enterrado ali, de fato. Aí eu... Só que, assim, cara, é complicado isso, porque se ele diz que tem alguém enterrado ali que foi assassinado, isso é caso de polícia, não do Rodox. Aliás, o pessoal tenta me envolver em umas situações que é caso de polícia e eu não posso ir lá fazer um trabalho espiritual, cara. Recentemente, em Brasília, foi levantada uma questão lá de possíveis corpos que estavam enterrados na casa de uma mulher lá, de traficantes. A polícia civil foi lá, meu irmão, fez um buraco na casa da mulher lá, a mulher teve que sair da casa dela. A polícia civil ficou uma semana cavando lá pra encontrar esses corpos. Não encontraram, aí o povo começou a me marcar nas postagens da polícia civil lá. Chama o Rodox. Que susto, B. Desculpa, desculpa. Eu fui sensível. Chama o Rodox, começaram a... Eu falei, gente, é o seguinte, eu não vou lá, cara, lidar com um assunto que é pertinente à polícia, né? Nem é o seu objetivo de... Não, não, não. Meu negócio é trabalhar com o espírito que está sofrendo, espírito perdido. Eu não passo mão na cabeça de gente que não quer aprender, sabe? Mas eu só faço um trabalho de divulgar, de dar publicidade. Os espíritos superiores é que tem a misericórdia e que levam quem tem que levar, né? Tipo, quando eu fui no Lázaro, falaram, ah, você foi lá resgatar o Lázaro? Jamais, velho. Não tem essa. O Lázaro não vai ser resgatado agora, imediatamente. Então, em curto prazo, né? É. Então, assim, sei, velho, quem sou eu para julgar. Mas eu não fui lá resgatar o Lázaro, eu fui lá porque pediam muito e tal. Então, assim, as pessoas... O Rodolfo vai lá fazer o resgate. Não, o Rodolfo não faz... O Rodox não faz o resgate. É a mentora que faz o resgate. Mas o meu trabalho é mostrar o serviço, né? Como a espiritualidade age, né? Porque a gente conhece os médiuns, os médiuns falam. Qualquer movimento do cara... Essa tatuagem minha aqui eu fiz recentemente, então ela está naquela fase de coçar, casquinha e tal. Então, assim... O cara começou a olhar e falou, mas aí, deu alguma coisa aqui. Alguma coisa tocou em mim, cara. Então, assim, a gente fala, pô, é legal, né? O médium e tal, mas existem outras formas também de se comunicar, ouvir e ver sem precisar ser médium. E no túmulo do Lázaro, qual que foi? Tipo, sentiu alguma coisa? Rolou alguma... Senti muita coisa lá. Não sei se ligado a ele diretamente, mas o fato é que ele ter sido enterrado naquele cemitério lá levou uma energia negativa para aquele lugar. e várias pessoas começaram a visitar aquele cemitério para descobrir onde era o túmulo do cara. Tipo, um ponto turístico mesmo. E ninguém sabia, porque ele foi enterrado, fizeram um morrinho de terra e pronto. Não tinha identificação nenhuma, não tinha nem lápide. E eu sabia onde era porque eu fui com uma... um cinegrafista e um repórter de um jornal local lá, que eles tinham uma foto do momento que ele estava sendo enterrado. e por essa foto que nós conseguimos, tinha algumas referências de alguns túmulos próximos, conseguimos chegar exatamente no túmulo dele. Mas o fato é que eu combinei de ir com esse repórter lá porque muita gente estava me pedindo. Eu moro em Brasília, ele foi enterrado em Cocauzinho, duas horas de viagem, vai no túmulo do Lázaro. O pessoal adora que eu vá em cemitério. Eles gostam do cemitério. Por mais que não aconteça nada, já é sinistro só de ver. Está à noite lá. Pô, mas o Lázaro, essa coisa bizarra, depois de tudo que aconteceu. Quer saber? Fui, velho. Fui, fui. Falei, beleza. Eu sei que vou ser julgado, mas eu fui. Tem que ouvir também. Os inscritos estavam pedindo e eu tenho essa interação com eles. Eu ouço. Claro que nem em todo lugar que eles me mandarem, eu vou. Mas como eu estava ali, eu falei, quer saber, eu vou lá. Vai que, né? Vai que. Chegamos lá, procuramos o túmulo do cara, achamos o túmulo dele. E assim, comecei a pedir. Se você está aí, se manifesta, se você está aqui e tal. Comecei a ligar os aparelhos, o aplicativo, o aparelho tocando. Levei um meter lá também que faz um barulhinho. Ele é tipo o K2, só que ele tem um sonoro. O cinegrafista do repórter começou a passar mal, teve que sentar dentro de uma sepultura que estava aberta lá. Eu até brinquei, eu falei, se tudo der errado mesmo, você já fica aí, irmão. O negócio já está feito aí. Sério, a galera começou a passar mal lá e tal. E eu mesmo também, tive uma crise de tosse lá do nada, estranhíssimo. Tinha um ferro fincado no túmulo dele. E eu segurei nesse ferro e comecei a falar com o corpo dele e comecei a tossir. Até coloquei um trechinho no vídeo, que é uma coisa horrorosa, mas tirei o áudio. Eu comecei uma crise de tosse, passei mal. E, cara, na comunicação, no hipercontato, falou o nome Lázaro. Tanto de dia quanto de noite. Eu fui de dia e foi à noite. Falou Lázaro nitidamente. Não é uma coisa assim, ah, Lázaro. Isso também é uma outra coisa que eu sou muito criterioso. É a qualidade daquilo que está sendo falado. Então, quando tem uma palavra que eu consigo ouvir, eu estou ouvindo, eu tenho certeza que falou Lázaro. Se eu estou ouvindo, as pessoas também vão conseguir ouvir. Quando é só um ruído que, ah, eu acho que falou isso, eu nem coloco. Para mim tem que ser, assim, um áudio muito limpo mesmo. E falou Lázaro, velho. Aí eu estava à noite, eu nem sabia que ele tinha mãe, né? Porque eu perguntei, você sentiu o que na hora da tua morte, então? Aí ele falou, minha mãe. Eu falei, esse cara tem mãe? Ele tinha mãe? Jura? Eu não sabia. Eu sei que ele tinha namorado, uma mulher, né? Um filho, tal, mas eu não sabia. Uma avó, né? Diz que a avó dele estava dizendo que ninguém ia encontrar ele, porque ele estava com o livro de São Cipriano, né? Tudo lenda, velho. Mas eu saí que ele tinha uma avó, mãe eu não sabia. Aí eu perguntei para o repórter, eu falei, ele tinha mãe? O repórter, sim, sim, tal, falou o nome da mãe dele. A mãe já estava do outro lado, ou desse aqui, hein? Não, a mãe está viva, a mãe dele está viva. Eu falei, qual que é o nome da mãe dele? Aí o repórter falou, aí eu na comunicação aqui, eu perguntei, eu falei, então é o seguinte, qual é o nome da tua mãe? Imediatamente após a minha pergunta, falou o nome da mãe. O nome da mãe é do Lázaro. Ah, o Lázaro estava lá, preso ao corpo? Poderia estar. Muitos espíritos ficam presos ao corpo mesmo. Tanto é que a mentora falou uma coisa, assim, muito estranha, e aí sempre tem o padrão do convencimento, dela dialogando com os espíritos. Lá no Lázaro não teve isso. Ela falou umas coisas, assim, do tipo, eu lembro perfeitamente de ela ter falado, olha esse corpo, olha esse corpo como está, já está encomendado. Ela falou que estava encomendado o corpo dele. Você estava falando do corpo físico mesmo ou já do corpo astral? Meu irmão, isso viralizou, velho, foram milhões de visualizações. Eu acho que eu tenho três vídeos do Lázaro, um de dia, e o da noite eu dividi em dois vídeos. cada vídeo tem mais de três milhões de visualizações, sete milhões no TikTok, viralizou. Só que junto com isso vieram muitas críticas, muita gente me julgando. Você é louco, o Lázaro não estava lá, o Lázaro não estava lá. Cara, assim, para mim, não importa, velho. O que importa foram as evidências que eu consegui. Falou Lázaro, falou o nome da mãe dele, eu perguntei se ele tinha se arrependido das coisas que tinha feito. Diz que não, que tinha ódio. depois ele se arrepende, pede perdão, uma coisa estranha. Eu conversando com o Sabag, chamei o Sabag para fazer uma live comigo, porque o Sabag é o cara, ele entende muito do espiritismo. Cara, né, pode falar o que quiser do Sabag, o cara conhece o espiritismo, velho. Falei, Sabag, o que pode ter acontecido lá? Eu posso ter falado com o Lázaro? Ele falou, claro que pode. Ele falou, bom, Lázaro, ele está num estado tipo um pesadelo. Ele está se encontrando e se confrontando com tudo aquilo que ele fez de mal aqui na Terra. Então, ele está num estado, assim, ele deve estar num plano inferior muito ruim, cara. Assim, muito ruim mesmo, mas é lá que ele vai começar a depurar a energia dele. Aí ele falou, mas isso não impede dele ter se comunicado com você. Ele não precisaria estar lá no cemitério. Ele falou, o plano espiritual pode ter utilizado de duas formas para ele ter se comunicado com você, você ter feito essa ponte. Uma delas é ele mesmo, de onde ele está, eles conseguirem fazer uma ponte de comunicação ou usar um espírito intermediário. Um espírito que ia captar dele e ia transmitir para mim. Isso, para mim, é bem viável, é bem possível. Pelo que eu já estudei e aprendi, isso é muito possível. Então, gostem ou não, a experiência, eu não fui lá para julgar o cara, eu sempre vou com uma postura muito imparcial, porque esses espíritos que estão aqui tudo foram tranqueira, na verdade, porque os bons não estão aqui. Os bons foram embora, entendeu? Os espíritos que ficam aqui são tranqueiras assim, estão presos a matéria, a vícios, a maioria são eguns, os caras gostam de drogas, de bebidas, estão aqui para sugar a nossa energia. Não são espíritos bonzinhos assim, mas eu não julgo, eu não posso julgar, ninguém pode julgar. Nós seremos julgados também. Sim, mas a quantidade de view que você teve, você poderia ter feito um vídeo falando eu gosto de azul, e se tivesse dado nove milhões de views, ia ter um cara que falava ai ó, esse filho da puta aí, é sexista aí, é gênero, eu gosto de azul porque ele é homem, se fosse mulher, sabe essas coisas, ia arranjar alguma coisa, porque é muita gente, a gente faz vídeo aqui que dá 50 mil views, o cara quer matar a gente, no mesmo vídeo o cara fala que eu sou de esquerda e outro cara fala que eu sou de direita, entendeu? Então é o número de gente que vai causar esse tipo de hate, não tem como 100% das pessoas gostarem, né velho? Mas você também foi em um, tem um outro vídeo e eu não assisti esse vídeo, eu deixei para você me contar, que você foi, você teve algum contato com o pessoal dos Mamonas também? Com o Bento Rinoto, e com o japonês, e eles teoricamente, até onde eu sei, eles são espíritos positivos, né? São. Como é que foi lá? Mas ele não estava no cemitério. Eu não vi o vídeo, não sei nada. Ele não estava lá, eu até explico isso no vídeo, tem gente que fala, você é ignorante, eles não estão aí, eu abro o vídeo dizendo, gente, eu vou mostrar para vocês aqui onde os Mamonas foram enterrados, já faz muito tempo, eu era muito fã deles, eu não acredito que eles estejam aqui, mesmo porque eu acho que eles foram elevados imediatamente ou muito próximo depois do acidente, porque eles estavam numa vibração muito positiva, eles estavam fazendo muito sucesso, vocês são novinhos ou vocês lembram disso? Lembro, lembro. Lembra? Assim, eu era muito pequeno quando aconteceu, mas eu lembro, assim. Eu tinha acho que 12 anos, era fã, velho, era fã, cantava todas as músicas, eu me lembro que um dia antes da, acho que eles morreram em 2 de março, uma coisa assim. Foi por aí. Foi, né? Um dia antes, na noite que aconteceu o acidente, minha irmã ficou noiva e na festa rolou Mamonas Assassinas, dançamos, de manhã acordo com a cena do helicóptero e sando o corpo dos caras e tal, eu fiquei abaladíssimo, embora tivesse 12 anos, eu era muito fã e tal. Então eu abro o vídeo falando, galera, estou aqui com o maior respeito, tá ligado? Estou fazendo esse vídeo mais para quem é da minha geração, curtiu Mamonas e tal, e vou mostrar para vocês onde eles estão enterrados, na lápide deles lá tem uns QR codes interessantes que você consegue escanear e saber de onde os caras são, o que eles gostavam de fazer e tal. Falei, vai ser um vídeo assim. Falei, e tentarei fazer uma ponte, uma transcomunicação com a estação na colônia espiritual. Porque a transcomunicação, ela hoje, estudada e organizada, elas já sabem que nas colônias espirituais existem lá pessoas como Tesla, por exemplo, eles construíram estações tecnológicas com antenas para se comunicar com a nossa dimensão. E por que eles estão fazendo isso? Porque chegará um dia que isso será normal. Cara, morreu um ente querido, a pessoa vai poder fazer uma ligação, falar com ela lá do outro lado, como em planetas evoluídos acontece. Você consegue fazer de forma telepática. Nós ainda vamos usar aparelhos. Depois me lembre para a gente falar sobre o hipercontato, que tem a ver com isso. Então, existem essas... Quem quiser procurar sobre transcomunicação, sobre as estações de comunicação nas colônias. e quando você se conecta com a estação, existe um código que eles falam contato. Quando você fala contato, você tem certeza que você está falando com o espírito da estação. Eu poderia tentar entrar em contato com algum espírito dos mamonas da minha casa. Tem diversos investigadores paranormais que buscam fazer contatos com pessoas famosas. Tem até um cara muito famoso no YouTube, não sei se você conhece, que ele falou já com o Robin Williams, Michael Jackson. Se é verdade, eu não sei. Eu sei que é possível. Dentro de um trabalho sério, é possível. O médium não precisa estar no local, ele acessa muitas informações onde ele estiver. Porque o plano espiritual, na velocidade da luz, o espírito consegue estar em um ponto e imediatamente ele vai para um outro ponto muito distante. Então, é muito rápido. As conexões são rápidas. Então, eu poderia tentar fazer essa transcomunicação da minha casa com ele, que é uma ponte. Mas eu fui até o cemitério para aproveitar, registrar o local e entrar numa sinergia emocional também, porque aquilo mexia muito comigo. Então, eu estando ali no cemitério, eu conseguiria trazer em mim uma carga emocional e vibracional forte para buscar um contato com ele. Fiquei fazendo teste, fiquei fazendo teste, até que apareceu uma voz muito estranha querendo contato e eu perguntei se era alguém dos mamonas e tal e disse que sim e uma outra voz aparece dizendo assim, contato, você quer fazer mesmo contato? Aí ele disse que topa, aí a partir do momento que ele fala que topa, parece que essa outra pessoa deixa a coisa rolar e eu troco uma ideia e parece coisa de maluco, velho. Eu perguntei, eu falei, é o Bento, disse que era o Bento, eu perguntei quem era, falou que era o Bento, então o que eu vou lembrar de cabeça que eu falei, você era o Bento, então qual instrumento você tocava? Ele falou o instrumento que ele tocava, que eu acho que era a guitarra. Guitarra, puta guitarrista. Ele falou que era a guitarra. Ele era o melhor músico da banda, né? É. E ele era caladinho, interessante, porque a gente nunca ouvia o Bento falar. e ele falou que tocava a guitarra. Cara, falou piloto, meu irmão, falou piloto, alguma coisa assim, logo no início, piloto, tal, piloto. Depois eu perguntei se os outros também estavam lá, eu tinha um já encarnado, parte da banda parece que já reencarnou, ele ainda está lá e disse que gosta muito de brincar e deixou uma mensagem no final que pra mim foi muito forte, assim, pra não falar outra coisa, é que ele fala, eu vou voltar. Então, eu fiz contato com alguém ali, não estava no cemitério, não estava lá, foi uma ponte que eu fiz com a estação espiritual que ficam nas colônias e talvez já estivesse isso agendado ali, ele já estivesse lá na estação justamente pra fazer aquele contato contato comigo. Sim. Parece ser muito doido isso, né, cara? É, muito foda, é muito louco. Mas eu levo com muita seriedade, Tiago, com muita seriedade mesmo, respeitando a fé e a crença das pessoas, mas eu me baseio muito nas evidências, assim, nas perguntas com as respostas concretas. Pode ser um espírito te enganando? Pode ser também. Eu sempre falo que existem espíritos que vão interagir com a gente a fim de nos seduzir pra encostar na gente, ver uma brecha, roubar um pouco da nossa energia, sugar um pouquinho e tal. Mas, quando eu me proponho a fazer esse trabalho a campo, eu coloco sempre a minha espiritualidade à frente. Então, eu acredito nela e acredito que eu fico protegido a não ter essas interferências negativas pra atrapalhar. Quer fazer uma análise aqui da sala? Brevemente? Ah, podemos fazer. Eu achei que você ia chamar o vídeo, mas o que você prefere fazer primeiro? Ele falou que aqui a gente pode... Já falei pra ele da interferência de rádio. Vai pegar muita rádio, né? É, mas se você quiser fazer... Quer ligar o K2? É. Esse aqui, só pra... A galera deve conhecer já, né? É o Spirit Box, se quiser mostrar ali. Esse Spirit Box... É um rádio. Ele é um rádio, né? Que tem uma função de fazer um scan ali, fica passando, trocando as estações de rádio e a gente consegue controlar essa velocidade. Se é rápido ou não. O fato é que os espíritos, eles conseguem se comunicar através da onda do rádio. Então, a antena realmente capta a vibração e no chiado do rádio, na onda do rádio, eles conseguem imprimir a voz deles. aqui, sim, é muito provável que a gente consiga ouvir a voz original do espírito no rádio. Entendi. No rádio ou pela televisão, pelo chiado da televisão, na transcomunicação, a gente consegue a voz do espírito. No aplicativo, eu falei pra vocês que é a voz do programa. Certo. Mas que não existem palavras. Aqui não, aqui é a voz do espírito. Então, eu posso tentar ligar ele aqui, mas o fato é que como nós estamos na... Nós estamos... Vai pegar rádio, né? Na próxima Paulista, aqui do lado. Várias rádios aqui, né? Sim, muitas. É. A gente vai pegar muita coisa de rádio. O legal é quando a gente está assim, no meio do mato, que não tem sinal de rádio e aí a gente consegue os contatos assim, são mais evidentes. Mas podemos fazer um teste assim só pra... A galera já conhece, né? Que está assistindo a gente. Aí certamente eles já conhecem ó, está vendo? Só pra começar... É um rádio normal. É. Você com a sua sensibilidade nada aqui, porque ninguém sentiu nada ruim aqui, que é bom, que é positivo. É, eu estou com medo também. Vai que alguém... Mas vamos manter assim. Não, mas tem que saber. Eu acho que todo mundo que passar aqui eu vou perguntar, entendeu? Aqui também não deu nada nesse outro aqui, ó. No K2? É. A gente vai ver já. Você quer que faça um teste? Manda bola, manda bola. É, quer dizer, é muito difícil, né? Como eu falei pra vocês nos bastidores. Esse tipo de comunicação é feito num momento propício, num momento que há atividade, né? Mas a título de curiosidade da galera, pra quem não conhece ainda, então isso é um rádio. Aí tá vendo o que eu coloquei aqui? Ele tá mudando de... Estação. De estação. Eu vou tirar um pouco da velocidade. Se tiver algum espírito aqui ou a própria mentora Sara e quiser se comunicar, fale alguma coisa pra gente. O nome de alguém. Rodolfo, Thiago ou Humberto? Pode falar o nome de algum de nós aqui? Se tem algum espírito aqui? Aleluia deve ser uma rádio evangélica, né? Aleluia, velho. Tem alguém aqui? Algum espírito com a gente aqui? Tem algum espírito aqui no Planeta Podcast? Salve. Falou alguma coisa de energia. Vocês ouviram? Eu ouvi presença de Deus também. Presença de Deus? Mas pode ser a rádio evangélica de novo. A gente pode dar a volta. Parece que eu ouvi alguma coisa de energia. Vocês ouviram presença de Deus? É, eu ouvi um pouco antes de energia e a presença de Deus. Vamos ver o K2 aqui. Presença de Deus é bom, né? Não é? Eu acho também. É tudo que a gente precisa, né? Tem os equipamentos aqui na pessoa que fala pô, é um estúdio aí. Óbvio, gente. Tem eletricidade por tudo quanto é lugar. Quando eu vou investigar no local na casa de alguém eu sempre peço para desligar a chave geral para a gente ter certeza que ele não vai ser acionado. Mas aqui, por exemplo, a princípio, mesmo o microfone não está tendo as câmeras. A princípio, não está tendo interferência nenhuma. aqui, né? O celular já dá, está vendo? Sim. Porque o microfone que está ligado. Se eu desligar o microfone, ele não vai... Ah, o microfone que o... Ele já diminuiu... Ah, não, ainda está. Continua. Espera aí. É o telefone mesmo, cara? É o telefone, né? Está vendo aqui? Então, vamos deixar o telefone aqui para o outro lado. Se tiver algum espírito aqui, alguma presença de Deus, algum mentor espiritual, algum espírito, seja quem for, se quiser mostrar a sua presença através deste aparelho, dessa luz verde, é só você se aproximar ou colocar a sua mão aqui próximo, se movimentar perto dele. Você poderia dar essa resposta para a gente? Nós estamos aqui divulgando a espiritualidade, fazendo um trabalho que favorece a luz. Então, se alguém quiser se manifestar, se algum espírito quiser se manifestar, e se tiver, né? Porque, de fato, eu acho que é bom para eles aqui que não tenha, mas se tiver e quiser se manifestar na minha mão aqui agora, fique à vontade. Passou? Pode, claro. Os cantos são... Deixa eu falar aqui. Os cantos dos ambientes são propícios a terem espíritos, porque, geralmente, em locais onde não tem muito movimento, acaba gerando um campo de vibração negativa. E é por onde os espíritos negativos transitam. Eles não têm o total livre-arbítrio para andar para lá e para cá, vamos no shopping agora. Não, não. Eles só andam em vias negativas. E uma coisa bizarra, cara, eu não sei se são todos, mas parece que eles só andam de costas. Na via negativa, eles não conseguem ir para frente. Vai de costas. como se fossem andando de costas. De costas, velho. Só conseguem andar de costas e fazendo força. O fato é que eles andam por vias negativas e, então, assim, tem um espírito aqui, ele não fica transitando, ele vai pelo campo vibracional. E, ah, mas chega até mim. Chega se tiver ressonância. Se você estiver vibrando negativamente, aí ele vai conseguir se conectar. Se você estiver positivo, não vai conseguir, cara. Não tem jeito. Ele prefere nem passar por você se você estiver positivo. Não, primeiro que, assim, ele nem vai te notar. Ele não vai te notar. Por isso que é a melhor forma de impedir presenças espirituais negativas na nossa casa, na nossa vida. Cabeça boa, manter pensamento positivo. Quando tiver com a cabeça, tua mente estiver pensando em coisas ruins, negativas, corta na hora, fala bloqueio agora. Já muda para um pensamento positivo imediatamente. Sabe o quê? Você cria um campo positivo negativo e aí o negativo não vai nem te ver, velho. Eles passam batidos. Entendeu? Então, aqui, eu não consigo detectar nenhum espírito, não. Onde a gente está aqui, agora, aqui... Está tranquilo. Está tranquilaço, assim. Não tem a presença de Deus, como falou no Spirit Box. A gente está aqui. O Planeta Podcast está... Foi que minha confiança está... Mas eu vou deixar ligado aqui, beleza? Pode deixar. Porque se alguém quiser se manifestar... Vocês viram que no... Acho que vocês vão até mostrar o vídeo aí, né? Visitei um... Pode falar? Claro, pode falar. Um outro podcast essa semana e o aparelho mexeu sozinho, velho. Ah, é. Ah, a gente pode botar aí, né? Isso não é um podcast? É isso? Você tem o corte já? O nome do corte ou não? Porque aquele vídeo que você mostrou é um corte do corte? Ou não? Não, é um corte do corte. Mas a gente pode mostrar aquilo lá. Sim, mas... Ah, você mandou para ela? Mandei já. Ah, tá certo. Então, beleza. Já está aqui com a diretora e... Aí, ó. Olha lá, velho. A parada mexeu. Eu gosto desse zoom aí, ó. Ó, mexeu antes. Na hora você nem percebeu, né? Não, não percebi. Ó. Que doido, né, mano? O Vini vai colocar grandão na edição. E o... Fica muito bom. E ali o Speedbox alertou alguma coisa no dia? Não, o Speedbox não. Agora, tem uma coisa interessante. O contexto dessa situação aí é o seguinte. Eu estava dizendo para a mentora Sara dar uma prova de que ela estava ali com a gente. Eu estava sentindo... Falei que eu sempre peço para ela tocar no aparelho que ela odeia. Aqui você precisa ter uma energia mais densa para fazer esse aparelho tocar. E os espíritos de luz, parece que eles não conseguem interagir muito bem com isso aqui. E às vezes eu falo para ela, vai até o vermelho, por favor, para eu saber o que ela vai falar. Eu estou tentando, não vai. Nesse momento aí, eu falo assim, mentora, se você puder mexer aqui no aparelho de alguma forma. Aí foi, aconteceu isso. Ela não conseguiu acender a luz, mas acho que ela foi lá e deu um empurrãozinho para deixar uma evidência lá. Nós não vimos na hora, mas assim que terminou, estava ao vivo, a galera começou a bombardear lá. O K2 mexeu sozinho na mão do Rodox e tal. A imagem é clara, né? Pô. Aí, para quem for falar que era o anel dele, você já inspecionou o meu anel aqui, né? Eu inspecionei, eu queria ver. Galera, eu trouxe o tal do anel que eu estava usando, não tem imã, você viu? Vi, vi. Total completamente. Não, ele puxa pelo outro lado. Se tivesse imã, ele puxaria para cá, ele puxa para lá, né? Pô, você viu o que tocou, cara? Foi? Foi. Eu sou um médium. Pior que a Vandinha falou que ele é o que tem a melhor sensibilidade. Mediabilidade, eu vejo coisas, mas prefiro não falar. Na vida eu sou eu, mas no campo sobrenatural é com ele. Ele, quando você vai pegar aqui assim, ele faz assim, né? Tipo, mesmo que você tivesse alguma coisa ali e tal, esse movimento aqui é difícil, né? Ele, parece que alguém tocou desse lado assim, né? Foi, não foi? É. Não, eu fiquei impressionado com essa evidência, galera. Fiquei chocado, mano. Fiquei chocado quando eu vi. E é para isso que a gente trabalha, faz os vídeos, né? Para conseguir esse tipo de evidência mesmo, que não tem explicação, né? E vamos mostrar uns vídeos do Rodox? E aí você comenta junto com nós? Beleza. Manu, por favor aí, eu não sei se já tem uma sequência certa, né? Aí é só botar na tela para a gente acompanhar aqui algum. Ah, o cemitério de Formosa, que são os espíritos que eu gravei de dia, velho. Boa. Vamos ver aí. Bom, posso falar em cima? Pode falar, pode falar. O que a gente consegue ver aí? Alguma coisa que parece ser uma pessoa, né? De cócoras ali, indo de costas, de ré, para trás de um túmulo. Ah, pode crer. Aí eu vou falar, ah, era um morador de rua que estava ali no cemitério? Negativo. Eu fiz uma varredura. Esse cemitério, cara, ele é menor que um... Assim... Campo de futebol é muito maior que ele. Acho que esse cemitério cabe em dois deles num campo de futebol. Ele é muito pequeno mesmo. Então, quando eu cheguei, ele só tem uma entrada e uma saída. Um amigo meu ficou na porta. Eu entrei, só tinha o coveiro e um senhorzinho que estava limpando o cemitério. Não tinha mais ninguém lá dentro. E ali... E ali eu consegui aquela imagem. Quem é aquilo? É à noite, né? Não, é de dia. É de dia? Então, de dia. Justamente porque esse cemitério, ele é conhecido por pessoas avistarem espíritos de dia. Eu colhi um depoimento do senhor que varre o cemitério. Ele falou, meu filho, eu mesmo. Ele falou, eu conversei com um espírito que estava aqui chorando o próprio corpo. Olha, esse aí já é outro. Ah, é no mesmo cemitério? No mesmo cemitério. Aqui, aquela imagem eu coloquei que estava em preto e branco, né? Estou gravando com o meu telefone. E aí, olha lá. Está andando de ré ali também? Não, esse está parado, me observando à distância. Eu garanto para vocês, gente. Eu garanto que não tinha mais ninguém lá no cemitério. Ali dá para ver mesmo, hein? Filme de terror total, né? Eu vou dar mais um zoom aí que vai dar para ver perfeitamente essa aparição aí. Olha, é paradinho ali. E pera que é engraçado que ali na altura do olho dá a impressão de... De ter tipo... Ali, está vendo? Tem uma faixa branca, né? Uma coisa assim. A cabeça, vocês não acham desproporcional? Parece ser um corpo, cara. Parece menor, né? Bem pequena a cabeça, perto do corpo. Parece que está com uma roupa azul. meio que rasgado, assim, e tal. Olha aqui. Parece que está me observando. Agora, óbvio que eu iria ver se fosse um homem lá dentro do cemitério, vestido azul. Eu teria visto esse homem, pelo menos de Deus. O cemitério estava praticamente fechado. Está ouvindo um eco, ou seja, minha cabeça? Não, está rolando um eco. Eu estou preocupado só como é que vai ficar isso no fim. Não, vai ficar ficando bem aqui. Está. Ah, está. E aí já é um outro momento em que passa um vulto. Aí eu congelei, não mais dá para ver? Vai na sequência e vai ver. É louco isso, né? Porque está de dia. De dia. Tipo assim, se fosse uma pessoa, você conseguiria distinguir cores? Não, óbvio. Quando eu vejo, eu falo, ó, gente, tem pessoas ali, essas vozes que a gente está ouvindo é de alguém que está falando. Você mesmo aponta. Eu aponto. Por quê? Eu sou o primeiro interessado, Thiago. E eu não quero me enganar, velho. Entendeu? De, ah, eu sei que era uma pessoa e eu vou falar que é um espírito. Sabe o que aconteceria se eu fizesse isso? Os espíritos se afastariam de mim. Sim. Os que estão trabalhando comigo. Eu falo, esse cara é charlatão. Picareta. Picareta, é. Agora a gente precisa falar uma coisa muito séria aqui. Que eu não falei, né? A gente precisa, em algum momento, se desmistificar. O quê? Porque ele chama do Niel. Ah, perdão. Não, é tudo bem. Eu estou te chamando de Thiago desde o início, velho. Eu prefiro não falar abertamente e rir agora do que rir muito em algum momento. Você não me corrigiu no início. É porque eu estava no meio de uma fala e aí eu falei, será que eu corrijo? Aí quando você falou a segunda vez, eu falei, agora é tarde. Porque agora vai ficar chato que ele já chamou a primeira vez. Mas sabe por que eu estou te chamando de Thiago? Não, eu vou falar, pô, eu fiz contato com o Humberto. Sim, claro. Assisto os podcasts aqui. Mas, gente, é tanta coisa que eu vejo assim. Sim, tem problema. Estava no podcast dos meninos lá, também não sabia o nome deles todos. Eu sei quem é e tal, mas às vezes... Não, não tem problema. Eu marquei Thiago porque a gente estava vendo os EVPs ali da Casa do Inscrito. Sei. Que era Thiago ou... Ah, tá. Aí você falou, espero que não seja Thiago. Talvez eu fiz associado. Acho que o nome dele é Thiago. Ah, o Te Amo, né? O Te Amo ou o Thiago. Pode crer. Por isso, velho. Cara, relaxa. Eu faria isso. A Manu, eu chamei de Manu. O Humberto. Eu não peguei essa parte do diálogo. O Humberto e o Manu acho que a gente estava aguentando mais eu chamar o menino do Thiago. É, eu falei, eu preciso dizer antes que eu... Eu vou rir. Em algum momento eu vou rir muito. Eu tô rir. Me perdoe, Daniel. Imagina, cara. Me perdoe. Você acha que eu ligo com essas coisas? É, Daniel... Por mim, eu ia deixar até o final porque ia ser mais engraçado. Mas o menino não aguenta. Uma hora eu ia dar muita risada. É do mesmo contexto... Mas eu não ligo mesmo. Relaxa. Tá em casa. Mas, pô, põe aí o vídeo aí. Ó, meu nome é Rodolfo. Tem muita gente que me chama de Astolfo. Eu atendo por todos os nomes também. Não, eu não tenho. Mas eu tô aqui, pô. Eu fui convidado por vocês. Não sei o teu nome. Agora ficou chato pra mim. Não, não. Relaxa, relaxa. O pessoal vai comentar muito. Relaxa. Durante o programa. Esse maluco falando Thiago, velho. Ele tá possuído, tá? Pô, vai ver se ele vai estar falando com o meu espírito guia que chama Thiago. Se vocês estiverem aqui me ouvindo... Gente, é. Daí que vem a história do Thiago, então. Isso. Olha lá. É um EVP. Se quiser fazer algum barulho, por favor. Se você estiver aqui me ouvindo, quiser aparecer pra mim, apareça. Vocês acham que fala Thiago ou te amo? Cara, na primeira vez eu achei que era o Thiago, mas na segunda eu achei que era o Thiago mesmo. E aí o que acontece? Ó, ouviu? Tem um violão nesse quarto aí. Eu acho que é o... Eu ouvi alguma coisa aqui. Eu ouvi na hora, velho. Eu juro que eu ouvi. Eu ouvi. Tem uma imagem aí, cara. Eu ouvi. Tem um violão aqui, ó. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu ouvi como se fosse uma corda fazendo... E foi mesmo. Interessante, né? Será que a câmera ouve... Porque tem vezes que você não ouve aqui no ao vivo, só vai pegar depois. Só na edição, com o fone. Pode crer. Mas ali, no caso, eu ouvi a corda sendo tocada. Alguém mexeu. E eu toco o violão. Eu sabia que era a mesinha. Pelo torre, eu sabia, velho. Ela tá puxando um redinho, velho. É, aí era o quarto do rapaz, que ele disse que sempre via uma mulher na janela. Aí você vê que o K2 já sentiu ali alguma variação eletromagnética. Eu já não queria ter visto uma pessoa debruçada aqui. E aí vai vir um EVP, que é a voz de um espírito. Nossa, essa é bem clara. Nossa, eu nunca mais ia cozinhar na minha hora. É muito claro, velho. É muito claro. E coincidência ou não, eu fiz o hipercontato na cozinha. O hipercontato que você diz é o quê? É a comunicação com os espíritos. Que o pessoal chama de Spirit Box. Eu chamo de hipercontato, mas tem um porquê. Tá. Aí foi num quartinho de bagunças que eles têm lá, eu fiz umas imagens aí, coloquei o espectrograma, que é uma função lá do Premiere, e apareceram esses rostos com aquela entidade no meio ali. Dá pra gente ver certinho uma cabeça. Tá, certo. E isso aí era um eixo, que estava ali me observando, porque o dono da casa... Isso aí pode pular... Ó, quer ver? Como se fosse uma estação de rádio, velho. Estão ouvindo? É bem estranho isso aí. Aí, o que acontece? Esse cara, ele é da religião... Ele tem lá os seus eixus, ele tem a casinha de eixo. É. E aquela entidade ali, alguém disse pra mim que era o eixo dele que foi ali ver o que eu estava fazendo ali, se eu tinha permissão pra estar ali. Ah, entendi. Esse é o hipercontato, ó. Ó. Esse é o aplicativo. É. Opa, essa voz estranha. Essa resposta foi bem estranha. Você poderia se manifestar? Você pode se manifestar pra mim, então? Pode. Pode? Pode. Então, chegue bem próximo de mim. Nessa luz verde aqui, ó. Ela vai acender. Pessoal, só um detalhe, tá? Se eu aproximar aqui, ó, do... Da caixinha, vocês estão vendo aí, ó, que não interfere, tá? A caixinha do bluetooth não tem eletromagnetismo suficiente pra... Interferir. Ser detectado, tá bom? Então, se ele for acionado, de fato, será uma anomalia. Essa luz azul você coloca pra caso ele apareça, dê pra ver, é isso? É, porque a luz da lanterna, geralmente, ela queima o ectoplasma, ou seja, dificulta mais a aparição. E eles preferem a luz azul, que não incomoda... Entendi. Incomoda tanto e facilita uma possível aparição. Certo. Aí eu tô numa... Numa fábrica de doces antiga que eu descobri uma coisa muito bizarra através da comunicação com os espíritos, cara. Que funcionários eram envenenados. Caraca, velho. Que loucura. Ainda bem que já faz muito tempo isso, né, que não vai mais... Por quê? Mas ela tava ativa ainda no século XX. Sim, sim. Sim, sim. É, sim. Então não é tão lá atrás, né? Não, não, não. Não é tão lá atrás, não. Mas... Ó, o ar suviu, velho. De nada, velho. Um lugar fechado, que não tem ninguém, né? É, não. Tava com uma outra equipe aí que eles estavam me auxiliando. Eles estavam lá do outro lado. Aí eu passo um rádio pra eles e falo, ó, alguém ar suviu aí? Não, a gente tá longe aqui. Eu falo, então de onde veio esse ar suviu, né? E esse barulho aí, cara? Vocês que fizeram barulho agora aí como se tivesse... abrindo uma porta, mostrando uma porta... É onde eles estão, né? Segundo o Clebinho aqui, ele falou que aí embaixo aí não dá pra ouvir não, tá? Tamo junto, valeu. Desligo. Olá? O sensor tá no verde. Não conseguiu ouvir, né? É muito baixinho esse. Esse é o... É o Orbe. É. E ele, por ser branco, ele é... Pode ser de luz, não? Sim, sim, sim. Sim. Uma manifestação espiritual. Qualidade da imagem muito ruim, porque conforme você vai ampliando, vai ficando cada vez mais granulada, né? E esse cachorrinho aí é conhecido como cachorrinho médium, cara. O cão médium. Porque ele tá vendo alguma coisa ali, brother. E ele já tinha ido comigo na casa dos enforcados, e ele ficou meia hora parado olhando pra cima. Sério? Que é estar aqui sozinho nesse local. Pode passar esse aí. É do mesmo vídeo ainda, né? Deixa eu ver. Ah, ó. Os barulhos estranhos. Pode passar, amor. Aqui o... O sensor fica... Deixa eu ver. Passa pra frente, só pra ver se vai ter alguma evidência mais interessante. Passa um pouquinho só. Beleza, barulho e tal. Beleza. Não, pode ir pra outro vídeo. Pode ir pra outro vídeo. Pessoal, estamos aqui na fábrica abandonada. E antes mesmo de começarmos as gravações, já ouvimos um barulho muito estranho aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Tem alguém aqui? Se liga, velho. Ó. Um barulho estranho ali dentro. Alguma movimentação. Opa. Opa. Olha só, cara. Travou na amarela aqui, hein? E o cachorrinho tá ali. Travou na amarela aqui. Tá arrepiado aí, cara? Começou, né? Salve. Salve, salve. Caraca, velho. Eu já te disse. O que que tá acontecendo aqui? É, pode pular também. Isso aí eu nem lembrava que tava aí esse vídeo. Isso aí foi uma chamadinha que eu fiz. Isso aí, lá na casa do inscrito que falou vem pra cozinha já. Olha o que eu gravei nas duas portas do quarto dele. Toma. Ah, isso não é uma pessoa. Achei que era o próprio. Não, não. Veja, a imagem vai melhorar que vai ficar mais distante e vai dar pra ver. É muito bom as reações dela. Você precisa ver. Tinha que ter uma câmera nela. Sim, é. Ó. Fala pra mim se não tem alguém ali. Daniel, agora você... Porra, eu achei que tinha essa pessoa de vermelho aqui, ó. Encostada na porta. E na outra também ali. Na outra ali é mais um vulto. Não dá pra... Ali pra mim se você fala que a câmera passou rápido e tinha alguém eu falaria. Tá bom, quem que é? É. Sinistrão esse aí. É. O outro aí tem... Esse aí pode pular. Esse aí pode pular. é uma luz que sai da cabeça do médico. Opa, opa, opa. Aqui, 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 aqui. Cara, isso aí é o seguinte. São... Duas, duas. Duas. Duas, duas. Olha. Caramba, apagou. Opa. Epa. Isso é no céu? No céu, velho. O Edson Boaventura analisou esse vídeo e disse que tem certeza que são sondas alienígenas. E eu consegui gravar uma saindo da outra, hein? É impressionante. Ah, que da hora, velho. Embora esteja bem ruim. Eu tava, assim, a uns dois quilômetros de distância. Mas você tava... Goiás. Tava tudo escuro? Totalmente escuro. Totalmente. E é que com esse tipo de imagem não dá pra saber quão grande era, né? É. Era muito grande ou era pequeno? Não. A distância, assim, de uns dois quilômetros é como se fosse uma bola de futebol. Sei. Devia ser grande. Aí nós tentamos ir até lá onde elas estavam aparecendo e chegamos lá e não tinha luz nenhuma. Não tinha caminho pra... Essa música que tá de fundo acho que já é de outro vídeo, viu? Que é do cemitério. Ah, não. É desse mesmo? Então, então... É muito louco essa imagem, né? É. Pode tirar. Pode trocar. Eu achei até que era no céu isso daí. Não, é no céu. É no céu, assim. No céu, mas meio que no horizonte, assim, né? No céu pra... Não tá aqui, assim. Várias. O Edson tá louco pra ir aí. Ah, é? É. Que lugar que é? Não pode falar. Pode, é. É algum lugar em Goiás próximo a Morrinhos. Não lembro bem o nome aí. É uma região de... de fazendas. Sei. É que ali é bom, né? Porque não tem tanta luz, é bom de enxergar as coisas, né? Exato, exato. E depois ficou seguindo a gente, cara, pela estrada, essas luzes aí. Porque nós fomos até mais ou menos onde elas estavam, com o carro. Sim. E aí começamos a gravar pra dentro da mata lá e tal. Aí não tinha luz nenhuma. Falei, ué, mas então o que tá fazendo essas luzes? É, vamos embora daqui. Aí começamos a ir embora pela estrada e a luz apareceu no meio da rodovia. Tá muito forte, cara. Tipo, eu tô aqui, seus beijos. Quando vocês aparecem, eu não apareço. Sumiu. É estranho, não sei, cara. Isso aí acho que é pra um ufólogo profissional investigar. Sei. Isso você nem acha que tem a ver com espírito? Não, eu acho que isso aí tá realmente relacionado a alienígenas. Sei, certo. E o Edson disse que são sondas, né? Que estão por aí. Certo. Muita gente já deu relato de ver sondas. Sim, sim. Entrando dentro do quarto. Pode trocar o vídeo, por favor? Essa sonda é tipo uma... Uma câmera que fica captando, talvez, elementos. É como aquelas robozinhas que os caras colocam em Marte lá. Eles têm as sondas deles aqui, só que são muito mais evoluídas que os nossos robôs, né? Pode crer. Essa é uma sombra que... Cara, quando eu fui lá no túmulo do Lázaro, atrás do túmulo do Lázaro, eu deixei um tripé com uma câmera gravando, dando o que tinha para trás do túmulo do Lázaro. A imagem está ruim, obviamente, que eu gravei com o meu iPhone 6. À noite, né? À noite. Mas eu aproximei e consegui ver uma movimentação que parece ser uma silhueta andando da direita para a esquerda. Certo. Aí é o Lázaro, não sei se é o Lázaro. É, não. O fato é que é um fenômeno ali, uma anomalia que não tinha o porquê estar acontecendo isso ali, né? Se não tinha ninguém na frente, contra a luz, fazendo sombra, não tinha nada. Sim. Isso aí foi bem bizarro. E eu vi bem depois de ter feito os vídeos do... Muita coisa você viu depois, né? É, porque essa câmera 2, aí como o vídeo já tinha sido bombástico, eu esqueci da câmera 2. Aí eu falei, ah, tem a câmera 2. Comecei a assistir. Tinha uma hora e 13, acho que, de câmera 2. Tenho que ficar assistindo, cara. Aí, de repente, eu falei, opa, tem uma movimentação ali. Ampliei, granulou, mas mesmo assim... Dá para ver, né? Deu para ver. Então, assim, eu circulei, meio que dá para ver um ombro e uma cabeça. A SIG está bem sinistra, né? Comunicação. Isso aí também. É, aí tem um EVP. Ó, pode dar o som, por favor? E aí, a câmera 2 captou. Tem que ajudar ele. Não sei quem que tem que ajudar. Só não dá para ver o que é. Um barulho estranho. E o Carlos ouviu. E se eu estivesse jogando... E aí, é só, cara. Dois vezes sem liga. Fez um barulho. Se eu estivesse jogando, olhei num buraco. Ufa. Você escutou? Várias vezes. Aquela parada que você estivesse cortando... Essa parada que estivesse cortando... Pode tirar, tá? Por favor. Eu e nós ouvimos lá como se alguém estivesse... Com uma foice cortando o mato. Fazendo um... Um nheque, tcheque, tcheque. Um nheque, nheque. Um tcheque, tcheque. Que não tinha explicação, cara. Nós olhávamos para dentro do cemitério. Não tinha mais ninguém no cemitério. Mas parecia que alguém estava roçando, assim. Fazendo um... Capinando. E era isso que eu ia falar. Capinando. Aí eu falei... Isso é uma foto que uma escrita me mandou. Que tem um rosto aí nitidamente. De perfil, né? De perfil. Isso aí não fui eu que gravei. Isso aí eu recebi de uma escrita. Perfeitamente um rosto. Vamos ver o que mais que eu trouxe aí para vocês. Ah, voltou para o primeiro, né? O K2 sobrenatural. Não. E aquele... O da Mesquita já foi? Da Mesquita ainda não. Da Mesquita não, né? Mas os incostos sexuais... Se quiser colocar os incostos sexuais... Porque você... A gente precisa ouvir o áudio. No título você fala, né? Que ele tentou te seduzir. Sim, sim, sim. Ó, quer ver? Pode... É esse? É. Acho que ela vai voltar, né? Para a gente pegar desde... Mas você estava onde no motel? É uma casa. Ah. Uma... O que foi isso aí? Tenso, velho. Cara... Eu transo? Que maravilhoso. Agora resolveu se manifestar. Cara, estou todo arrepiado. É o encontro do Tinder mais esquisito que eu já vi. Eu vi ali que você estava quase convencido, hein? Chama ele. Chama ele. Opa! Tô aqui, meu cara. Tô aqui. Tô aqui. Vou ver o barulho aí. Ok. Confirmou novamente. Preso. Fica conversa, né? Ouvi umas vozes. Eu ouvi vozes. Olá. Tô sozinho aqui? Olá. Opa! Isso é uma casa que estava em reforma. Isso aí nós já vimos. E os donos da casa me disseram assim, deve ter alguma coisa espiritual aqui travando. A obra não ia para frente. Estava tudo errado. O marceneiro não conseguia. De que as paradas vinham erradas e tal. Ah, esse aí é o... Dá uma pausada só para ele terminar de falar do... É, só para concluir, né? Que os pedreiros ficavam todos de pau duro. Não conseguiam se concentrar no trabalho. Os pedreiros acho que não conseguiam fazer a parada porque eles estavam tendo um envolvimento ali. Com a Melissa. Com a Melissa, irmão. E tinha um outro cara, né? Ela ia chamar ele lá e tal. Vocês viram. Ah, ele ia chamar ele? Ela queria o outro também. Ele era um outro. Chama ele. Eles estavam me chamando ali para algum jogo sexual. E depois o que eu descobri? Que nessa casa morava um médico que levava assim, dia sim, dia não, uma garota de programa. Isso pode? Claro que pode, gente. Pode levar quem você quiser para a sua casa. O fato é que você começa a trazer também encostos sexuais. Espíritos que só querem se alimentar de energia vital. E aí, como eles sabem que o cara tem essa prática, eles vão encostar ali e falar vou ficar aqui porque aqui eu vou ter o que eu quero. Cerquei. E a Melissa estava lá. E ela é meio ninfo, né? É. Nem pagou o jantar. Então, aí depois, cara, juro para vocês, a mentora foi lá, foi com os dois pés no peito do tal do cara, que o cara deve falar alguma coisa libidinosa para ela, a mentora fala para ele, eu vou te neutralizar e tal. Depois que eu fui lá, eles se mudaram para casa acho que em menos de dois meses. A coisa andou, deu tudo certo. Rolou. Eles acreditam que realmente teve uma limpeza espiritual lá. Pode crer. Você acha que esse é o caso de aqueles sucubus, sucubus, que as pessoas falam? Sim. É isso? Sim. Sim. Os íncubus e sucubus, eles são umas entidades que algumas teorias até dizem serem espíritos de outros planetas, que vêm aqui transar com a gente. E aí eles querem que você se reproduza com eles, é isso? Não, eles só querem transar mesmo, energia sexual. E tem muitos relatos de pessoas que acordam e estão sendo dominados por seres, homens ou mulheres, e transam. E depois eles vão embora. Cara, juro, muitos relatos de gente. E a pessoa se sente como depois? Se sente usada. Não, mas isso eu já me senti também, nem era espírito. Aconteceu muitas vezes. Agora, uma coisa que é tipo assim, ela se sente, mas ela sente durante o ato que está acontecendo alguma coisa? Tudo. Ah, é? Perfeitamente, como se estivesse com uma pessoa em carne e osso. Puta, coisa estranha, né? Esse íncubus e sucubus. Nesse caso da casa aí, eu acho que eram mesmo espíritos humanos que sugam energia vital. Era só safado. Através dos safadinhos. Safadinhos. Os viciados em sexo, por isso que estão aqui. Sim, espírito cachorrão. Uma vez, um cara comentou insistentemente durante o chat, durante uma das lives da Vandinha, querendo saber isso, que ele queria ter filhos. Eu estava tentando ajudar o cara que estava com uma questão. Vocês falaram que era eu que queria ter filhos. Eu nem sabia como é que funcionava. Não tive oportunidade. Ah, sei. Mas o cara queria ter filhos com sucubus dele. Sucubus. Eu acho demais isso aí, porque eles não são de carne e osso. Eles são seres que conseguem interagir conosco, mas não são aqui desse plano. Não deve ter filhos. Sim. Ele está romantizando uma coisa que era só sexo, né? O cara está meio lilé. É sempre, sempre eu assim, né? Mas eu acho que ele se apaixonou lá pela entidade, né? Pois é. Acho que sim. Tem uns que gostam mesmo. E aí, no vídeo, eu estou na mesquita, né? Essa é a mesquita? Essa é a mesquita. Onde que é essa mesquita aí? Ah, Brasília. É, a primeira mesquita de Brasília. Sei. Que depois foi construída a outra, que está do outro lado da rua, e essa acabou ficando em desuso. É, a gente está ouvindo barulhos lá no balcão. Eu acendi uma vela lá no balcão, lá em cima, justamente para usar a energia do fogo, para atrair alguma coisa. Mas é, e funcionou. Porque o espírito, teoricamente, vai ali sugar a energia do fogo ou nada a ver? Não, é... A energia do fogo... Aí aparece do lado de uma mulher, né? Do lado da vela. A vela, o fogo, é um elemento... É um elemento de transformação. Então, aquele que está no escuro total, você acende um fósforo, bicho, ele vai em cima. Que é o ponto de luz, é a referência para ele. Ah, é como se ele estivesse buscando ali alguma coisa. E depois, ó, parece que a câmera se movimenta e essa imagem se desfaz, né? Fica... Olha lá, ó. Tem, infelizmente, a logo do canal ali. Mas parece já não existir mais ali do lado da vela, né? E um barulho muito forte aqui embaixo agora. Mas o que acontece é que eles estão se materializando sem saber que eles estão fazendo isso? Ah, sim, com certeza. Na verdade, a câmera ali, por algum motivo, conseguiu captar aquela vibração. Mas nós, o olho humano, não conseguia. E nem o próprio espírito não sabia. Não, acho que ela não estava nem aí, cara. Ela estava ali, você vê que ela estava hidrada na vela, né? Ela não... Nenhum momento você vê que ela mexe a cabeça, ela está vidrada na vela. Mas, por exemplo, esse espírito que vai aparecer agora, você viu que no início teve uma porta, né? Uma foto, né? Que um rosto apareceu ali na porta. Isso é um cemitério lá em Goiás. E aí, depois, na sequência, eu estava com outro canal aí fazendo investigação, o corvo. E esse espírito, sim, estava nos observando. Esse estava enxergando a gente. Olha lá, danadinha. Está de canteanca ali, está só no cantinho. Ah, por incrível. Cabeça, barrigudinho e tal, parece que até tem um cinto. E não tem nada ali. Ah, é. Não tem nada atrás que possa dar essa ilusão de ótica também. Vamos ver de novo na imagem ali, ó. Eu reforcei a claridade só para a gente ver essa silhueta. É alguém... Olhando ali, né? Cara, que tenso, né? É esquisito saber que você está sendo observado ali, né? É, mas na hora a gente não viu. A gente não vê. Eu também não vejo, mas agora que você está me falando que a gente tem... A sensação está sendo observada o tempo todo no cemitério. Caraca! Olha lá, ó. Sem efeito nenhum visual, alguém ali espiando a gente ali. Eu gosto muito dessa evidência também. Cara, a mais impressionante ainda é aquela do cara na porta lá. De vermelho. Na porta? Aquilo ali é muito nítido, né? Muito certinho, né? O cara está até de camiseta, porra. Exatamente. A camiseta está vermelha aí. Com todo respeito, péssimo gosto. Ah, esse é o Espírito Branco na trilha. Dizem aparecer um padre aí. Isso aí fica dentro da erbida Dom Bosco, lá em Brasília. Que é um parque. Chama Dom Bosco por causa de um padre italiano. E dizem que esse espírito do padre aparece aí. Sim. Dizem que aparece de batina preta. Putz. No entanto, eu gravei algo que estava vestindo branco, alguma coisa branca. Vamos ver. Ó. Hum. E que conforme a câmera avança, ele não está mais ali. Sumiu. É. Nitidamente, um vulto branco. Parece até um... Esse parece o mais perto do fantasma clássico que eu já vi. O fantasmão de branco, né? Exato. Aquele fantasma de lençol. De lençol. Eu chamo ele de fantasma branco mesmo. Isso aí nós já vimos, né? É isso aí, galera. Maravilha. Excelentes evidências aí. Pô, dá até um pouco de medo, né? Mas é legal que, porra, você pega muita coisa, né, cara? É. Precisa estar muito atento também na hora da edição. Porque senão você descarta e entra para o esquecimento, né? Você deixa passar, né? É. Eu procuro ter o máximo de atenção. Por isso que eu demoro de 10 a 12 horas para editar um vídeo. E um vídeo de 30 minutos. Caraca, velho. Que trampo. Sabe que é 12 horas? Não, assim, velho. Tem que ser minucioso pra caralho, né? Não, fora que você pode ir e não achar nada, né, velho? Exatamente. Mas mesmo quando não achar nada, eu vou colocar o vídeo mesmo assim, né? Porque... Sim, é o trampo, né? É, é o trampo. Então eu vou atrás de evidências, consegui evidências. Não consegui evidências. Mas muitas coisas, os inscritos... Às vezes os procuram. Eles acham e colocam nos comentários. Ó, em tal minuto, tal segundo, tem tal coisa. Eu vou olhar lá e falo, ó, realmente tem. Às vezes não é. Às vezes é só uma pareidolia, né? A pareidolia é uma sombra, é uma mancha. É alguma coisa que lembra o rosto humano, mas que não é nada espiritual. Lusão de ótica, né? É só uma visão de ótica, é. Mas muitas vezes, nossa, os inscritos já acharam... Por exemplo, a moça da mesquita, do lado da vela, inscrito que viu. Ah, pode crer. Se for uma mulher que viu. Pode crer. Eu mesmo eu não vi. Eu tive que fazer um plantão Rodox, fiquei desesperado. Quando a mulher me mandou e eu vi, eu falei, cara, como é que eu não vi isso? Aí eu fiz um plantão Rodox lá e entrei... É, galera, olha aqui, ó, o que apareceu que ninguém tinha visto. Uma mulher viu e tal, bizarro. Cara, que doideira. Eles ajudam muito, Daniel. Ah, imagino que sim. Agora sim. Tô firme, Daniel, cara. Agora eu tô com propriedade, com segurança. Você começa a errar o meu, né? É, o Thiago. Cara, quer ir lá? Então pode falar, pode falar. Não, tem um papo que você fez com o Sabag e ele tava passando a mensagem do mentor sobre o João de Deus. É, ele incorporou o apóstolo Pedro, né, cara? Foi inédito. Foi inédito. Ele incorporou o apóstolo Pedro porque o Sabag, ele queria ir lá no João de Deus, lá no Doinácio de Loyola. Falei, bicho, eu não sei se é um momento mais oportuno pra gente ir lá ainda, né? Tudo muito recente. O cara tá na casa dele. Talvez uma... Porque, assim, eu não vou lá gravar um vídeo e falar bem do João de Deus, né? Eu vou lá pra saber que tipo de entidade maligna tá atuando lá naquela casa que não pode ser espírito de luz. Se a espiritualidade de lá ajudava ele de fato, é uma espiritualidade perversa. É uma espiritualidade que sugava. Tanto é que ele era usado pra... Pô, o cara estuprou mulheres, né? Fez coisas absurdas. Então, pode haver espiritualidade. Ah, porque as pessoas vão lá e falam, eu sinto uma coisa forte lá. Lógico, você sente espíritos bons como você sente espíritos ruins também. Mas eu falei pra ele, eu falei, pô, convenceu ele. Eu falei, cara, eu não sou afim de ir lá agora, não. Ele queria ir lá fazer uns vídeos. Aí ele falou, então, o que você acha de eu incorporar o apóstolo Pedro, falando sobre o João de Deus? Eu falei, é massa. Aí marcamos, ele foi pra Brasília, fui até o hotel em que ele estava, ele incorporou o apóstolo Pedro e eu troquei uma ideia com o apóstolo. E a gente falando sobre as consequências, né? Espirituais de cometer tais atos. E foi uma experiência muito legal, assim. Imagina você trocar uma ideia com o apóstolo Pedro, irmão. O cara que foi discípulo de Jesus, velho. E eu acredito no Sabag, né? Pra mim, ele não tem motivos, não tem intenção nenhuma de fingir alguma coisa, né? Eu confio nele, confio na espiritualidade dele. Realmente, eu vi ele fazendo a cura que ele faz nos lugares que ele vai. Ele fez lá em Brasília também. Eu vi lá, cara, com os meus olhos. Eu só não gravei pra preservar o cara lá, mas... Teve um menino que chegou perto dele, assim, ele levantou a mão, o cara começou a botar uns demônios pra fora lá, ficou... Até assustou a galera da fila. Mas a galera não foi embora, cara. Mas ele tem uma espiritualidade muito forte, o Sabag. Então, pra mim, foi uma experiência muito dez. É um cara que eu gosto muito. Tenho amizade dele. E esse vídeo do João de Deus aí, quem viu lá, viu que, segundo o apóstolo Pedro, o João de Deus pode estar surfando aí na justiça brasileira. Cara, eu não tô entendendo, velho. É a Siri do telefone. Até piscou aqui, porra. A Siri do telefone. Todas estão se manifestando. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque pra ela aparecer, você tem que falar, e aí, Siri, né? Cara, teve um vídeo que a gente tava falando justamente sobre rebelião das máquinas, né? Com a Vandinha. E aí ela falou, bem na hora. Falou bem na hora? Falou. Ela falou assim, você acha que no futuro as máquinas vão se rebelar e vão dominar a gente? A Siri falou, não estou encontrando isso. Foi algo desse tipo. Nossa, que sinistrão, né? É. Cara, eu acho que é isso. Eu só queria puxar um negócio que você falou lá no começo e eu perguntei pra KBC também. E eu realmente não entendo por que que a televisão ou o mainstream não tá produzindo, né? Não tá, é... Como é como é que? Consumindo, não tá distribuindo o conteúdo que vocês já fazem. Apesar de ter milhares de seguidores, ainda é nicho na internet, né? É. E, cara, tipo, independente da proposta, se for só pra entretenimento, se for espiritual, se for, tipo, o cara vai fakear, é do caralho. É fascinante. Eu adoro. E por que que não se dá valor a esse tipo de conteúdo ainda? Eu acho que é por... Nós ainda termos aqui uma... uma... TV, uma forma de lidar com isso muito... Não posso dizer, me fugiu ainda. Nós temos alguns tabus com relação à religião e espiritualidade. E, sinceramente, eu não vejo nenhuma emissora aberta aqui disposta a comprar um conteúdo desse. Eles preferem vender uma missa, entendeu? Os americanos, eles já têm lá uma cultura diferente. No Brasil, existem tabus. Eu acho que a própria televisão se vende dessa forma. Eu acho que existe um, assim, não tem patrocinador que vai investir nisso aí, entendeu? Que aí pode ser um problema com o anunciante, talvez, de não querer se meter numa parada dessa, talvez, né? Pode ser. Agora, se vocês... Pode ser isso? O Gugu, quando ele ainda estava no SBT, ele fez lá um quadro chamado Lendas Urbanas, que eram umas dramatizações horrorosas, com atores horrorosos... Não consigo imaginar. Fazendo as Lendas Urbanas. Aquilo deu pico de audiência pra ele. Sério? Sério. Ficou no ar, assim, acho que uns dois anos o quadro. Ah, quem é ele? Cara, os Paranormais foi... Eu não assisti na época. Os Paranormais? Até hoje, porra, o pessoal lembra da audiência de lá. É, o Porçole, né? Então, funcionou, né? Porra, deu demais. Eu não sei como eles não fizeram a segunda edição, né? Pois é, então. Sempre que tem, né, um caso desse, é forte, né? O pessoal gosta de ter Bilu também. famoso. Mas aí é poda. Apenas que busque conhecimento. É, isso é um absurdo. O cara gastou o tempo dele. Urandir, urandir, urandir. Como que passou pra frente aquilo, né? Mas enfim. Não, quantas pessoas... Eu tenho, no caso, assim, meu irmão tem um amigo que gastou mais de 20 mil reais pra chegar até o ET Bilu. Ah, mentira. É, porque lá são níveis. Você tem que ir pra lá e vai falar, mora aí. Aí você vai alugar lá uma casinha redonda. Aí você vai... Aí você tem que ir e você tem que ir depura... Eles falam que você tem que melhorar a sua energia pra entrar em contato com o Bilu. Aí você vai investindo. Cada etapa lá é uma grana. E um amigo do meu irmão, cara, que inclusive é policial, um cara super esclarecido, ele defendia de que lá o ET ia lá mesmo e tal. e chegou até o ET Bilu e acreditava no ET Bilu. Aquele que a gente viu, aquele lá. Com a Vaspina. Aquele lá, é. Caraca. Esse mesmo, que foi provado que era o próprio Andir, né, cara? Ah, é? Foi, foi provado. Pegaram uma imagem... Eu não sei se foi... Isso é muito maravilhoso. Eu não sei se foi hoje. O Danilo Gentili que foi lá com o CQC, cara. E o que me parece é que o Andir ele fazia vários túneis, né? Ah, tipo Jason. E sempre quando o ET Bilu aparecia, o Urandir não estava. É o Mestre dos Magos. O Urandir sumia, o Mestre dos Magos. Não sabia disso. Não sabia? Não, o Urandir sumia, a galera ficava lá no meio do escuro, os seguranças, meu irmão, os seguranças, porque assim, você não podia avançar no ET Bilu, né? Você não podia sair dali. Então, tinha uns caras assim, fortões, e o Urandir sumiu, daqui a pouco umas luzes coloridas começavam a piscar na árvore, e aí o ET Bilu aparecia. Só que o Urandir já tinha sumido. Aí pegaram uma imagem que era a cabeça do Urandir e fizeram, porque o recorte do cabelo era igualzinho. Em cima da cabeça do Urandir tinha uma espécie de uma máscara, uma cabeça, com luzinhas. Então, olha cara, agora eu não sei se eu vou ser processado pelo Urandir, mas me parece que o Urandir era o ET Bilu, cara. Até que acabou essa história aí, né? O cara se sujeita a ser uma carreta furacão de Saturno, velho. Cara, é tipo, super-homem, né? Não é, meu? O cara se veste de Priscila da TV Colosso pra fazer o negócio. O cara nunca foi um visto do mesmo lugar. Ele nunca questionou essa merda? É, eu acho que o interesse é sempre de ordem financeira, né? Ele deu muita grana, comprou muitas terras. O ET Bilu tem apartamento em Miami, pô. Mas é assim, os fins justificam os meios. E ele queria passar para buscar conhecimento, então ele precisou fazer isso e o respeito. Sim. Só isso, querido. Olha, eu vou finalizar esse papo aqui maravilhoso que nós três gostamos. Eu, Humberto, Thiago. E o Ricardo. E a Mariana também. E a Mariana que adorou também que está ali. Muito obrigado por ter colado aí. Foi um baita papo interessante. Muito legal como você leva a parada com uma seriedade assim. E você realmente parece que está aí pelo menos acalentando um pessoal que sofre aí com... está sendo perturbado por espíritos em casas, né? Obras e tal. E a sua mentora espiritual também pode ajudar alguns espíritos a levar ela para outro plano aí. Exato. É um trabalho também de publicidade aí para esse trabalho. Espero que continue crescendo o seu trampo aí. Aqui estamos de portas abertas quando você quiser voltar. Obrigado, velho. A gente aqui gostou muito do seu papo e de você, obviamente. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, Daniel e Humberto. Pô, vocês são figuraças, né, velho? Gostei muito de conhecê-los pessoalmente. Bater esse papo saudável. E parabéns para vocês estarem dando espaço para esse tipo de pauta. Claro. Não é que a gente trabalha tanto aí. A CBC e o João Paulo já... Eles são um dos precursores, né? A fazer esse... A busca de evidências do sobrenatural e tal. Há mais tempo. Eu estou chegando agora. Tenho um ano e dois meses de YouTube. Cresceu rápido, hein, bicho? Foi, graças a Deus. Então, a gente... A gente trabalha para conseguir falar desse assunto com credibilidade, com seriedade. Mesmo sabendo que não é unânime nunca. Nem quero que seja. Mas... Parabéns para vocês trazerem aqui o Rodox, CBC, Edu Sabag. E eu acho que isso faz parte da transição planetária que nós estamos vivendo. Acreditando ou não, a vibração do planeta está mudando. Acredito que vai ficar melhor, né? Nós vamos ter um mundo melhor daqui uns 50 anos, mais ou menos. E tudo isso faz parte. Vocês estarem dando espaço para a gente. A gente está aqui desse lado trabalhando, tentando trazer a espiritualidade com seriedade. E dizer também que... Só para fechar aqui o meu assunto, o hipercontato nasceu no meu canal. A mentora trouxe esse termo para o canal. E o hipercontato, ele não vai substituir a transcomunicação, embora a gente utiliza esse termo hoje também. Eu utilizo muito. A mentora fala muito o hipercontato, porque num futuro breve, por volta de 2055, o contato com o mundo espiritual não será mais só por áudio, mas será por vídeo também. Este será o hipercontato. Alguém, algum dono de fabricante de televisão vai descobrir por acaso uma sintonia com o mundo espiritual. Claro que doido isso. Isso o Chico Xavier já tinha dito para o Geraldo Lemos Neto, que era o braço direito dele. O Geraldinho deu uma entrevista para mim e disse que Chico confidencializou isso a ele na década de 80. Ele falou, Geraldinho, na década de 50, por volta de 2055, vai existir um aparelho. Ele fez assim um formato que hoje parece com um tablet. E o Chico falou, alguém vai descobrir, um fabricante de televisão, de televisores, pode ser de computador, eletrônicos, disse que alguém vai descobrir essa tecnologia e que todo brasileiro terá esse aparelhinho em casa e terá a oportunidade de se comunicar com seus entes queridos. Hipercontato, eu acredito. Vamos pensar num mundo melhor, trabalhar para um mundo melhor. Isso começa com a gente. A gente tem que mudar na gente primeiro, se autotransformar, fazer a reforma íntima, como o Sabag fala no Espiritismo, e a gente vai conseguir compartilhar com o mundo. Obrigado também a nossa querida... Manô. Manô. Valeu, valeu Humberto. Valeu. Muito obrigado. De nada, Tiago, é um prazer estar aqui com você sempre, prazer estar aqui com o Rodox, agradeço ao Rodox e os fãs dele que sempre estão comentando e vão continuar comentando, mesmo tendo visto a sua entrevista. E eu peço pra que eles se inscrevam aqui no planeta. Eu já estou pedindo a semana toda, obviamente, mas hoje, quem está aqui, galera, seres da luz aí, Rodoxianos, se inscreva no planeta agora, que eu estou com eles e quero vocês também. Boa, maravilha, segue a gente aqui que é de graça, tá bom? E você deve ter visto os nossos Instagrams rodando por aí durante todo o episódio, pode seguir a gente lá no Insta também que vai ser um prazer recebê-los por lá, tá bom? Deixa o like nesse vídeo também pra alcançar mais pessoas, muito obrigado por ver até aqui, valeu e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!